Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dmitry Cosma e hoje estou recebendo aqui Tiago Maia. Tudo bom, Tiago? Tudo bem, Dmitry, como sempre. Beleza! Bom, hoje a gente vai conversar sobre como é viver com TDAH, o Transtorno do Déficit de Atenção com hiperatividade, né? Aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida, né? Alguns dos seus sintomas, por exemplo, são desatenção, inquietude e impulsividade. A gente vai conversar com o Tiago, que foi diagnosticado com esse transtorno, e a gente vai entender melhor sobre o assunto, do ponto de vista de quem passa por isso. Inclusive, é uma doença que muita gente já meio que se autodiagnostica, né, Tiago? Acontece isso muito, essas pessoas. Ah, eu acho que eu tenho. Eu, por exemplo, acho que eu tenho. Eu não sei se eu vou terminar essa conversa confirmando isso ou não. De qualquer jeito, assim, fique claro que a gente não é médico, nem eu, nem o Tiago. O Tiago vai contar a experiência dele como diagnosticado, né? E eu acho que é uma experiência muito importante para a gente registrar aqui e trazer aqui para vocês, até para ver se vocês se identificam com isso ou identificam alguém que vocês conhecem, que esteja passando por isso também. Né, Tiago? Essa é a ideia, né? É, então, o... Pode falar. Já pode começar ou você vai ter uma vinha aqui? É, não, eu vou dar uns recados aqui, mas se quiser falar no intro aí, fala alguma coisa aí. Se quiser, fica tranquilo. É, não, então, é que basicamente não afeta só a pessoa, né, mas todo mundo que está ao redor, né, você mesmo acaba sendo afetado, porque eu trabalho com você também. E também existem vários graus, né? A gente vai falar um pouquinho mais para isso. Então, assim, sim, tem a possibilidade de você ter ou qualquer outra pessoa que você conheça ter e nem fazer diferença na vida, né? Mas... É, e tem momentos até que isso tem um lado positivo também. A gente vai conversar sobre tudo isso, né? Também. Também tem isso. Então, é mais complicado ainda, né? É mais complicado ainda, porque tem o lado positivo da situação. Bom, vamos falar bastante sobre o assunto aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar do papo. Deixa eu dar um recado aqui rapidinho e a gente já começa o nosso papo, tá? Quem está começando agora, já aproveita, dá like logo no começo do programa. Se ainda não é inscrito, clica em inscreva-se, clica no sininho, aquele papo todo de YouTube, né? Para o algoritmo entender que vocês gostam do conteúdo que a gente faz e continuar recomendando para vocês e para outras pessoas também que tenham afinidades, né? Os mesmos gostos que você. A gente está disponível sempre às quintas-feiras aqui no YouTube, ponto com barra Dimitri Cosmo. E sempre no dia seguinte a gente está disponível nas plataformas de áudio. Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Inclusive, no Spotify a gente está disponível em áudio ou em vídeo também. Então, vocês podem assistir do jeito que vocês preferirem, né? Você também encontra esse podcast, além de muitos outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, etc. Tudo no dimitricosmo.com, tudo lá organizado. Também meus canais. Você vai encontrar lá tudo fácil e fica mais fácil. Entra lá e vê onde você pode encontrar nos conteúdos. Mais um recado muito importante. Se você gosta do conteúdo, quer apoiar, quer que a gente continue, a gente está sempre nadando contra a corrente aqui, trazendo assuntos que a gente quer conversar, batendo papo com coisas que a gente quer trazer aqui para vocês, independente de audiência ou não. Então, considera a possibilidade de se tornar membro do canal. Clique em Seja Membro. É por menos de um cafezinho. Você vai ter acesso a um conteúdo muito legal, exclusivo. Inclusive, tem coisa nova lá. Logo, logo vai ter muito mais coisa nova. Mas, imediatamente, quando você se tornar membro, você já tem acesso a uma playlist muito grande com conteúdo que só está disponível para os membros, tá? E, principalmente, mais do que o conteúdo, que é muito legal que você vai ter, você vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. Você vai dar aquele apoio moral que a gente precisa aqui. Beleza? Então, clique em Seja Membro e dá uma olhada lá, sem compromisso. Último recado, Tiago, mais um jabá aqui. Como a gente sempre nada contra a maré, a gente não tem patrocinador aqui, então, patrocinador é a gente mesmo, né? Então, temos um curso, um curso feito pelo meu pai, que é um curso de independência financeira, com o método A Árvore do Dinheiro. E a ideia desse curso é ensinar você a viver sem precisar trabalhar. Essa é a ideia. Você vai ter muito esforço antes, obviamente, mas você seguindo o método, não tem fórmula mágica, não tem nada. É um método. Você seguindo esse método, você, em pouco tempo, de acordo com suas metas, você vai conseguir viver sem precisar trabalhar. E você vai trabalhar com o que você gosta. Essa é a ideia. Então, dá uma olhada lá no curso Independência Financeira, com o método A Árvore do Dinheiro. Está aqui embaixo o link também. Jabá é importante aqui. E é um jabá para você mudar a sua vida, tá, pessoal? Dá uma olhada lá, sem compromisso, o que você vai receber com esse curso. É um curso de mais de cinco horas, muito direto mesmo, com conteúdo muito rico, muito denso. Você vai aprender muita coisa em cima disso. Então, recomendamos. Tiago, vamos aproveitar o começo. Tem algum jabá aí? Fica à vontade também com o jabá. Não, jabá por enquanto não. Mais para frente eu vou ter. Mais para frente eu vou ter. Porque eu estou com os projetos aí começando. O Tiago regula o jabás aí, hein, Tiago? É, eu sempre regulo. O jabá... Você sempre pede para eu fazer jabá. Então, mas... Mais para frente aí, depois, quando eu inaugurar aí, a gente faz um outro só sobre o tema do que eu vou falar. E a gente... Ah, olha aí. Tiago vai voltar aqui várias vezes, inclusive. Essa é a estreia dele que vai voltar várias vezes. Bom, vamos para o papo, então. Para quem não sabe, o Tiago, ele trabalha com a gente com edição, que ele é um editor, né? Ele edita muitos vídeos nossos aqui do Canadá Diário, inclusive do A Vida, Meus Queridos, também. E ele faz um trabalho muito bacana, assim. O trabalho dele é muito... muito bacana mesmo. Ele vai a fundo na edição, assim. Então, inclusive, eu faço jabá para o Tiago. Então, recomendo ele como editor, recomendo. Trabalho muito bom. E vai ter outro jabá aí em breve também, né, Tiago? Vai, vai. Outros produtos aí que o Tiago está desenvolvendo. Está no forninho, está no forninho. Opa, vamos ver. Bom, então vamos para o papo. Vamos começar para o papo, entrar diretamente agora no papo, né? O que que seria, Tiago? Vamos resumir. Resume aí, pessoal. O que é o TDAH? A gente sempre escuta, mas dá uma resumida aí. É, primeiro, antes de tudo, que nem você falou, né? Eu não sou um psiquiatra ou um neuropsiquiatra, mas é que nem aquele negócio, né? Quando, não sei se aconteceu com você, mas quando a tua esposa ficar grávida, você começa a encontrar um monte de grávida na rua, né? Ou quando você compra um carro, você começa a ver um monte desse modelo na rua também. Não importa qual modelo seja. É mais ou menos isso, entendeu? Então, tipo, quando eu comecei a correr atrás de me tratar e cuidar, aí eu comecei a ver que muita gente ao meu redor tinha e já se tratava, inclusive a minha prima do Canadá, né? Que eu já falei dela pra você. Ela tem, ela tá num nível bem mais forte assim do que eu, ela toma remédios bem mais fortes do que eu. Inclusive, a gente já ficou horas conversando sobre isso porque a gente veio que tomou o mesmo remédio, a mesma composição, quase o mesmo nome, né? Em português é Ritalina, em inglês é Ritalin. E a gente tava até comparando o preço e o preço no Canadá é até mais caro do que aqui no Brasil a Ritalina. Sério? Olha aí. É, o que ela toma. Assim, sem converter mesmo, sem converter é mais caro. Caramba. E aí a gente começa a se aprofundar, né? Ela me ensinou muito também porque ela já é diagnosticada há muito mais tempo do que eu. Então, ela já estudou muito mais os 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 therapists dela, como que seria o a psiquiatra dela, né? Ela já passou muito mais conteúdo pra ela. Então, ela me passou algum desse também. Então, assim, eu meio que tenho a vida inteira. Comecei a me tratar faz pouco tempo, só que eu já tô estudando muito forte esse tempo, né? E tô vivendo tudo isso. Então, eu falo por causa própria. Mas, então, o TDAH, como que funciona? Você pode ter o TDAH ou só o TDA. O H é a hiperatividade. Tem gente que não tem a hiperatividade. Eu tenho o H também, entendeu? E que nem você foi e falou assim, tem gente que tem e não sabe que tem e tal e tal. Porque, justamente, ele não é categorizado como uma doença, ele é categorizado como um transtorno, né? Que é o T. Então, o transtorno é aquilo na vida da pessoa que ela pode conviver, pode viver com aquilo, né? E quando ele cresce e fica muito forte, atrapalha a vida, mas você pode viver com aquilo. Mesmo sem o remédio, né? Você consegue levar sem o remédio. Mesmo sem o remédio, só que vai te trazer problemas, é isso? Exato. Sem descobrir também. Tem gente que não descobre e só acha, ah, esse é meu jeito mesmo. Mas é que nem a ansiedade, por exemplo. Tem transtorno de ansiedade. Tem pessoa que é ansiosa, entendeu? Que tem remédio pra isso. Não é só a questão dela ir morar no campo e pescar, né? Tem alguma desordem, né? Que aí em inglês já não é transtorno, né? É disorder. Tem alguma desordem na cabeça, digamos assim. E o que acontece? O TDAH, ele não é. Isso que é o que mais expulgiu minha cabeça quando eu aprendi, né? É porque não é psicológico. Eu achava que era psicológico, mas não é psicológico. Ele é neurológico. Então, tipo assim, é o cérebro diferente, que é o córtex pré-frontal, que fica aqui na frente, na testa. Ele é diferente, ele foi formado diferente. Então, tipo assim, na infância, muitas crianças têm. Só que o que acontece? Quando elas crescem, a maioria dessas que têm, o cérebro se ajeita, né? Na adolescência. Se desenvolve e se ajeita certinho. Então, dessas crianças que têm na adolescência, pouquíssimas, continuam depois da adolescência, na fase adulta. Só que tem gente que continua, entendeu? Então, assim, é muito comum você ver em criança. Muito comum, muito comum. Eu não vou ter o dado aqui agora, seria até legal depois eu pegar, te passar e colocar na descrição. Mas é algo assim de seis em cada dez. É muito comum. Caramba. Só que a maioria, depois, né? Na adolescência, na puberdade ali, em direita, entendeu? Fica tudo certinho. Depois eu vou explicar melhor mais como aconteceu comigo, mas quando eu tinha cinco anos, a minha mãe já desconfiava do meu comportamento e ela me levou na médica e eles fizeram os testes comigo e tal e eu fiz o diagnóstico do TDAH. O que a médica falou? Ele é muito criança ainda. Não dá pra tratar, não dá pra fazer nada. Então, vamos esperar ele crescer pra ver o que vai acontecer. Então... Sabe o que eu acho legal a gente falar, até pra pontuar aqui a conversa, o pessoal comece a visualizar um pouco melhor os sintomas. Né? Os sintomas ou características, enfim, não sei como que se fala, mas os sintomas, você pode resumir alguns aí? Então, o sintoma que você vai perceber é problema com a atenção, concentração e a hiperatividade. O que que é... Assim, as causas são diferentes e o que que acontece dentro da cabeça é diferente. Mas no final do dia ali, o resultado vai ser problema com atenção e foco, concentração. Então, o que que acontece? A nossa mente, digamos assim, ela tem um filtro que filtra tudo de informação que chega no teu cérebro. Então, por exemplo, agora você, Dmitry, tá recebendo um monte de informação. Você tá recebendo tanto que você tá vendo e ouvindo, que sou eu, mas você tá sentindo o teu peso contra a cadeira que você tá sentada, a textura da tua camisa encostando na tua pele. Quem tem cabelo grande, o cérebro sente os sinais, né, do cabelo encostando na pele, o vento batendo, esse tipo de coisa. Só que, aí tem aquele filtrinho, aquela peneirinha, que peneira o que passa pra chamar a tua atenção ou não. Um foco, né? Pra que você possa se concentrar. Exato. É uma peneira que define mais ou menos, ó, você vai se concentrar nisso. e quem tá com super normal, a pessoa, ela que controla onde ela quer concentrar. Então, eu quero me concentrar agora naquele quadro ali no fundo do Mário, do Dmitry. Aí eu vou me focar naquele quadro. Entendeu? O que acontece com quem tem TDAH? Uma das coisas que acontece. Esse filtro, digamos que essa peneira, ela tem alguns buraquinhos maiores. Então, passa algumas informações que por mais que a gente não queira se concentrar, a gente acaba se concentrando. entendeu? Então, eu tô conversando aqui com você e, não sei, passa uma poeira. Uma poeira mesmo. Sabe quando voa poeira assim? Passa uma poeira na minha frente aqui. Eu tô conversando com você, você tá falando comigo e essa poeira me chama tanta atenção quanto o conteúdo que você tá me falando. Então, não é algo que eu escolho. Aí, por isso que dá a sensação que quem tem TDAH é avoado. Só que aí entra o outro ponto. Não é que é avoado, é que a pessoa ela tá sempre hiper focada em várias coisas. Entendeu? Mas você continua com o foco naquele... Você tá falando comigo e passou a poeira. Você continua no foco da fala ou você já perdeu o foco e foi só pra poeira? Aí vai só pra poeira. Ah, tá. Só que muito forte. Muito forte. Então, é tipo assim, sabe quando você tá lendo um livro que você fica emergido no livro? Você se visualiza no ambiente ou até mesmo quando você vê um filme, né? o cenário ao teu redor. Por exemplo, você tá vendo um filme assim, você esquece que você tá na tua sala, você não vê mais o hack. Você só tá lá no ambiente do filme. Hoje, quando você lembra de um filme, você só lembra da cena, você não lembra como é que tava tua sala, por exemplo. Isso daí é um estado de hiper foco. Quem tem TDAH, ele entra muitas vezes em hiper foco em coisas que ele não controla. Aleatórios, é isso, né? Aleatórios, exato. que interessante. Só que é o que acontece. Que nem a maioria aleatória. Mas tem gente que tem hiatos, assim, né? Em épocas de assuntos específicos. Então, eu já vi casos, por exemplo, de gente que tem esse hiper foco direcionado pra número, por exemplo. Que é aquilo que você até falou, tem gente que tem vantagem com isso. Então, por exemplo, a pessoa, do nada, ela começa a pensar de uma maneira matemática. Então, a gente tá conversando aqui, ele tá conversando com a esposa sobre como vai reformar a casa. ele não tá se concentrando naquilo. A mente dele, né? Porque lembra que eu te falei? Uma poeira passa? Pode ser coisas do mundo exterior aqui ou interno. Pode ser um pensamento. Vem um pensamento e aí ele começa a pensar em coisas matemáticas, por exemplo. Esse cara, ele tem todas as dificuldades, né? De manter uma comunicação ali, de manter um diálogo normal. Mas, ele tá tendo uma vantagem ali matemática, digamos assim, né? Então, tem muita gente que se saiu muito bem em muitas áreas que tinham TDAH, mas o hiperfoco delas tinha uma facilidade pra só focar nessas coisas que rendeu alguma coisa pra elas, entendeu? Não era no aleatório, não era na poeira, mas era numa coisa que poderia, importante pro futuro dela, vamos dizer. É isso? Vingar de alguma maneira, entendeu? Então, é quase que uma, uma, como é que fala? Uma loteria, entendeu? Ele teve a sorte de ter o TDAH com o hiperfoco em alguma coisa que é útil pra sociedade que a gente vive. O tipo, exatamente, o tipo de TDAH dele foi positivo pra ele, especificamente, porque tem vários tipos e você falou que tem vários níveis também, né? É isso. Exato. Então, é basicamente isso. Você vai ver muita gente que, assim, é considerado de sucesso e gênio e tinha traços de TDAH numa época que não era diagnosticada. Entendeu? Então, assim, quem estiver assistindo pode até pesquisar. Eu não vou bater o martelo aqui e falar que é e pronto, mas tem matérias e muitos artigos explicando, por exemplo, gente como Einstein, Thomas Edison, essa galera famosa aí. Eu tenho até uma lista depois, eu não tava o Einstein, então, pessoa viva, que tá viva hoje e assumiu o que tem. Eu vou, daqui a pouco, a gente finir essa lista, mas aqui no programa a gente... É, então, tem uma... E essa galera, o que que acontece? Ela se beneficia disso, entendeu? O que que eu, tendo, tenho que aprender? Tenho que aprender a quando eu tiver no hiperfoco, eu direcionar pra alguma coisa útil. E eu tô começando a conseguir fazer isso, entendeu? Antes não era. Antes eram coisas úteis, mas coisas úteis eram atórias. eram coisas assim, que vão me agregar de alguma maneira, mas não 100%, sabe? Então, eu vou te dar um exemplo. É, dá um exemplo. Teve uma vez que eu tava editando um vídeo pra você, que é a hora da... Olha, a hora da verdade aqui. Eu tava editando um vídeo pra você, vocês estavam em alguma praia, Harby Island, inclusive, pra quem não assistiu, vai lá assistir, ficou bem legal. Harby Island. Tá lá no Canadá Diário, vai lá, pessoal. É. E eu tava ali super focado, super focado. Só que eu não tava focado em terminar o vídeo, eu tava focado no que vocês estavam falando. Então, vocês começaram a mostrar aquelas rochas diferentes, e aí eu comecei a... E eu tava editando, e minha mente não conseguia mais pensar na edição. quando eu percebia, eu deixava coisas que era pra mim ter cortado passar. Porque eu tava pensando nas rochas. Aí o que que eu fiz? Eu paro de editar, e lembrando, isso não é tipo consciente, assim, vou parar de editar. Não, é tipo assim, quando eu vi, eu já tinha 15 abas abertas sobre a formação geológica de Harby Island. Ah, você foi pesquisar, entendi, você foi embora, você foi pra... Eu fui embora. Entendi. E aí, aí eu fui descobrir que Harby Island já teve mais de dois, três nomes. Aí eu fui descobrir a colonização, e Harby foi o nome do último colonizador. Virou especialista no Harby Island por causa do vídeo. Exato. Aí, quando eu fui ver, eu já tava de noite, eu tava cansado, eu tinha que dormir. Olha! Chega no dia seguinte, acontece a mesma coisa, só que não é mais com as rochas. Era com a profusão de vida, você usou até essa expressão, nessa profusão de vida aqui, que tinha pepino do mar e água-viva que não queima e não sei o quê. E aí, meu, mas o que que tem lá? Será que tem uns corais lá? O que que tem? E aí, eu fui pesquisar, aí eu não encontro matéria, conteúdo sobre a vida marinha de Harby Island, aí eu tenho que procurar da costa oeste do Canadá ao sul. E aí, eu começo a pesquisar a vida marinha do Canadá, e aí eu vejo o tipo de vida que tem lá. Você vai embora, Você viaja, é um outro caminho. Você fica aí focado. Exato, você fica muito focado. E assim, é um foco que eu não vejo a hora passar, entendeu? Inclusive, falar sobre hora é um outro negócio do TDAH. E eu não vejo a hora passar. E eu fico naquilo, preso. Quando eu vou ver, já passou horas. Quando eu vou ver, já... Eu já tô cansado, porque aí vai queimando, entendeu? Como o cérebro do TDAH tá recebendo muita informação e ele tá hiperfocado, ele queima mais energia. Então, o que acontece? Quem tem TDAH sente mais sono, fica mais cansado, dorme mais. Eu, por exemplo, pra mim, me sentir descansado, eu tenho que dormir nove, pelo menos dez horas. Sendo que a maioria das pessoas, se dorme sete, oito, já tá descansado. Eu, se eu acordo com sete horas de sono, eu me sinto quebrado o dia inteiro com dor de cabeça, entendeu? Então, assim, a mente queima mais combustível, digamos assim. Sobre a hora, né? Que eu falei pra vocês sobre o que se passa. Uma coisa importante, né? Precisa fazer esse disclaimer aqui. Você tá falando no seu caso, né? Cada caso é um caso. Exato. Hoje a ideia é você dar o seu depoimento mesmo, então você tem que contar o seu caso mesmo, mas fique claro aqui, pessoal, não é pra vocês se diagnosticarem com base nesse nosso podcast aqui, tá? Vocês têm que procurar um profissional, né? Fique bem claro. É, que eu também já vou falar várias vezes disso, inclusive aqui. É, eu já vou falar qual que é o profissional, que tem gente que confunde. Ah. É, mas então, por exemplo, sobre o tempo, a maioria da galera que tem TDAH, ele tem uma percepção de tempo diferente. É, o profissional específico, inclusive ele já foi até alguns podcasts aí, ele explicou, é, o que que acontece neurologicamente falando, mas a nossa percepção de tempo, ela só é um pouco deturpada. então o que acontece, é, eu vi alguns testes que foram feitos, que é muito interessante, tipo assim, colocam numa sala, é, sem relógio, sem nada, uma pessoa sem TDAH, e numa outra sala, idêntica, uma pessoa com TDAH, sem relógio, sem nada. Eles falam pras duas pessoas, ó, saiam daqui a 20 minutos, tipo, quando você sentir que passou 20 minutos, pode sair da sala. A pessoa que não tem TDAH, ela geralmente sai ali nos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, né? Quem tem TDAH, sai muito longe, pra frente ou pra trás, é tipo assim, era pra sair com 20 minutos, sai com 6 minutos, olha, ou era pra sair com 20 minutos, sai com 30, 40. Caramba. Então assim, é só percepção de tempo, e isso atrapalha muito, atrapalha muito, porque o que acontece, eu sei quanto tempo é um minuto, eu sei quanto tempo é um segundo, só que quando a gente vai escalando, a projeção é toda errada, entendeu? E a gente não percebe isso. Então, por exemplo, hoje, ó, pra gravar esse podcast, a gente tá gravando, hoje a gente começou a gravar aqui às 8. Eu te mandei mensagem, era umas 6 horas, eu acho, falei, tá tudo certo pra hoje? Você falou tudo certo. Então, tipo assim, 6 horas, eu já tava, eu vou participar do podcast, eu vou me preparar. Só que ainda é 6 horas. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui tomar banho, fui arrumar aqui, um lugar pra mim gravar e tal. Quando eu fui ver, eu ainda não tava pronto, já era 3 pras 8, e você falou, e aí? E eu, já passou 2 horas. sendo que na minha cabeça, passou 20 minutos, não passou 1 hora, entendeu? Olha. E isso é muito ruim, muito ruim, porque aí o que acontece? Foi a vida inteira chegando atrasada em escola, e é muito estranho, porque era, tipo assim, eu tinha uma professora, que ela gostava muito de mim e tal, e ela chegava em mim assim, ela puxava de canto, ela falava assim, Tiago, mas que hora você acorda? Aí eu acordo e tal. Aí ela, se você tá chegando meia hora atrasado, acorda meia hora antes. E aí eu acordava meia hora antes, e eu chegava atrasado. Aí chegou uma hora que era, tipo assim, eu tava acordando muitas horas antes, e lembrando que eu ficava muito cansado, porque eu tinha que dormir bastante. Aí eu tinha que acordar muitas horas antes, e eu chegava às vezes em ponto, porque o processo de você tomar banho, escovar os dentes, tomar café, se arrumar, ir pro ônibus, automaticamente o meu corpo, ele fazia, tipo, não tem tempo, tem tempo. Nossa, é que você fica falando, a gente fica se vendo também, em várias coisas que você tá falando, a gente fica assim, eu tô me vendo, eu tenho certeza que muita gente tá assistindo, tá se vendo também. Não necessariamente se você tá se vendo nesse daqui, você tem, mas eu acho que talvez o menor ou o maior grau. Agora, você falou de tempo, eu pensei até numa ideia, vê se funcionaria, por exemplo. Você, sei lá, você acorda, tem que tomar banho, tem que fazer tal coisa, tal coisa. Por que que você não participa, em vez de você, sei lá, acorda e eu tenho que ir pra escola, em vez de só ser esses dois time frames, vê se faz sentido o que eu tô falando, tá? Esses dois time frames aqui, acordar e ir pra escola. Não, acordar, tomar banho a tal hora, tomar café a tal hora, fazer tal coisa a tal hora, você particionar até o tempo da escola. Faz sentido? Então, aí você particionaria. Aham. é então, até... Alarme, alguma coisa. É então, até faria sentido, assim, pode funcionar pra algumas pessoas, mas assim, em casos comuns, que é o meu também, o da minha prima, aí entra um outro negócio do TDAH, que é, por conta do excesso de pensamento, porque aí a gente pensa muito mais, porque tem menos filtro, então a gente fica pensando muito mais, aí a gente cansa mais, aí a percepção de tempo é errada, e aí junta tudo isso uma maçaroca, aí a gente acaba procrastinando muito mais. Então, a procrastinação do TDAH é um resultado da falta de percepção de tempo, do excesso de pensamento, e da má administração de dopamina. O que é dopamina? Isso que eu tô falando não é psicológico, é neurológico. Então, assim... Químico, é químico mesmo, né? É químico. Se a gente imaginar que o corpo é uma máquina, um computador, eu não tô falando de software, eu tô falando de hardware. Assim, não é questão de terapiar. A cabeça funciona diferente. É, o psicológico é o software, o... Como é que é que se fala? Neurológico. Neurológico é o hardware. Exato. O que que acontece? Quando a gente tá... quando você tem TDAH... Ó, acabou de ir embora a ideia aqui. O que que eu tava falando mesmo? Tem que ter umas voadas aqui, né? Senão, afinal, tem que provar. Não, então. Mas, ó, antes de começar, eu tô meio aqui, ó. Olha aí. Tá lindo. Não, mas... O que que a gente tá falando mesmo? A gente sempre falou do químico. Até eu me perdi também. Agora eu me perdi. Não, você falou... A gente tava falando da percepção, eu falei do time frame aqui. Ah, de procrastinar. Exato. Procrastinar, é. Então, o que acontece? Junto a tudo isso, o... A gente acaba olhando por conta da falta de dopamina. O que que é dopamina, primeiro? A dopamina, ela é um líquido, uma química, né? Igual a adrenalina e endorfina e todas essas linas que existem no nosso corpo. A dopamina é um líquido que o nosso cérebro solta no corpo quando a gente conclui uma tarefa. Tá? Então, é uma química que o nosso cérebro solta quando a gente conclui quando você conclui alguma coisa. Isso vai desde... Video game, né? Video game, você... Não, video game é pura dopamina. Eu tô falando do dia a dia. Porque a gente tem que imaginar, se você acredita em Deus, tem que acreditar como Deus criou a gente pra viver. E se você é um darwinista, você tem que entender como a gente foi selecionado. Evoluiu pra ele. Exato. Então, em ambas as hipóteses, no final das coisas, do dia, a dopamina, ela serve pra quê? Pra incentivar pequenas tarefas. Então, é a satisfação de pequenas tarefas. Então, o que a gente sente, por exemplo, dopamina no dia a dia? Quando você vai escovar os lentes. Você não sente um prazer. Mas é tipo assim, você terminou de escovar, o teu cérebro solta um líquido de que terminou uma tarefa. Isso você não sente. Não é um prazer orgasmático, assim, sabe? É só uma sensação de conclusão. Seu cérebro entende que você concluiu. É uma gamificação da vida, vamos dizer. Tipo isso, exatamente. É uma pontuação. Você deu um ponto lá, na vida. Exato. E o teu cérebro, ele entende isso. Ele entende que você terminou. Quando você escova os lentes, quando você lava a louça, quando você amarra o cadarço, quando você pinteia o cabelo, quando você faz a barba, quando você vai pro trabalho, chega em casa e você, putz, fui pro trabalho, trabalhei hoje. Foi chato, foi cansativo, mas eu trabalhei hoje. Quando você deita a cabeça no travesseiro, putz, fiz tudo que era pra me fazer hoje. Essa pequena satisfação é a dopamina. É a satisfação de conclusão de tarefas. Quem tem TDAH, essa dopamina, ela é toda bugada, é desregulada. Então, Como funciona? Tem gente, por exemplo, que em momentos que era pra soltar a dopamina, não solta. Tem pequenas, algumas atividades que solta demais, outras que não solta. Tem algumas que em todas as atividades solta menos do que deveria. Entendeu? Eu tô falando soltar menos, mas é pra ilustrar aqui mais ou menos como funciona. Então, porque não é um spray lá no nosso cérebro, né? Mas é pra ficar claro aqui pra entender. Sim. Então, o que que isso resulta na procrastinação? A falta de dopamina quimicamente não motiva a concluir tarefas. Porque o meu cérebro já se acostumou que eu não vou sentir prazer em concluir aquilo. Aí você fala, tá, Tiago, então na prática o que que você sente? O que que eu sinto na prática? Deixa eu te dar um exemplo. Se eu não tô, meio de capa. Quando eu olho pra uma tarefa que pesa 100 gramas, eu olho como se fosse uma tonelada. Eu sinto como se fosse uma tonelada. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que é pra você limpar uma mesa. Uma mesa desk, assim, de escritório. E não é pra você limpar com buchinha e sabão. É só pra você ajuntar as canetas, os clips, pegar os papel rabiscado, só dar uma geral na mesa, certo? Você olha, o teu lado racional, o teu lado consciente, você fala, não, é só uma mesa. Eu olho, eu falo, é só uma mesa. Que nem a minha mesa aqui. ela tem 1,20 por 70 centímetros. É só uma mesa. Só que eu sinto como se fosse pra mim limpar, assim, um armazém de mesa, sabe? Eu tenho essa sensação. Então, eu não me sinto, literalmente, neurologicamente, motivado a limpar uma mesa. Isso pra começar uma tarefa. E pra terminar, também não. Pra terminar, também não. Porque acontece, aí por esforço, disciplina e obrigação civil, eu vou lá e limpo. Eu começo a limpar. Só que aí vai chegando no meio, chega num estágio de tipo assim, assim tá bom, porque não tá mais horrível, eu não tenho a dopamina pra mim finalizar. E aí eu não finalizo. Entendeu? Então, aí que eu até tava falando com a minha psiquiatra, que eu falei pra ela, assim, que geralmente eu deixo chegar no estágio do desespero. E aí ela me explicou que quando a gente fica com desespero, é outro mecanismo de incentivo que a gente tem, aí por isso que o pessoal que tem TDAH faz quando tá desesperado. Entendeu? Porque aí é um outro mecanismo. Então é tipo assim, meu Deus, já passou três semanas que o Dmitry me viu aquele vídeo e eu não devolvi pra ele. Eu não sei se ele lembra quem eu sou. Eu tô desesperado. Aí isso é o incentivo pra me fazer. E aí às vezes eu pego e aí eu faço em um dia. Por isso que eu falei que eu tinha que explicar isso. Porque acontece, teve uma vez que eu falei pra você assim, ô Dmitry, me manda tal tipo de vídeo que esse vídeo eu faço rápido. E você começou a lir demais. Rápido. Você começou a lir demais. Rápido? Você demora um mês. Aí eu, não, 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 não. É que eu faço rápido quando eu faço. E eu reparei que quando eu falo assim pra você, ó, tá aí o vídeo e não se preocupa que tem tempo aí. Vai com calma, vai na tua. Aí o vídeo sumiu. Aí eu não me sinto. Foi um buraco negro lá. Ficou. É então. Aí agora quando você fala assim pra mim, Tiago, tem esse vídeo aqui da empresa tal que eu tô patrocinando. Eles querem daqui a dois dias. Consegue? Aí eu, pá, 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 pá. Porque eu fico desesperado. E você entrega. E olha que interessante. Quando eu falo assim, ó, é do patrocinador, tem que ser daqui a dois dias, não tem jeito, você entrega, né? Exato, exato. Porque aí já é um outro, é um outro mecanismo. Não é mais dopamina. Entendeu? Não é a sensação de tarefa, de conclusão de tarefa. É o desespero. É o desespero. Aí já entra conectado com sobrevivência, essas coisas, entendeu? Aí isso faz com que quem tem a TDAH traz duas consequências. A primeira, seja muito mais estressado, porque você é movido à base do estresse, é movido à base da adrenalina, de estar tudo em cima da hora, de dois dias antes que o meu aluguel vai vencer, eu parar pra juntar o dinheiro pra pagar o aluguel. E a segunda coisa é uma... Ainda bem que eu não tenho, né? Mas é uma tendência a dependências. Porque o que traz liberação de dopamina na mente é cigarro, bebida, droga, vícios, por exemplo, tanto nas redes sociais, esse tipo de coisa. Aquele, por exemplo, o caça-nico, que você faz assim, se abaixa lá em Las Vegas, libera a mesma quantidade de endorfina que você chegar no feed do Instagram e ficar arrastando pra baixo assim pra carregar. É a mesma coisa. Inclusive, eles falam sobre isso naquele documentário lá, o Dilema das redes sociais. Que a maneira que as redes sociais estão sendo desenvolvidas é muito parecida à maneira que o cérebro reage a isso quando você está dentro de um cassino. Entendeu? Só que a diferença é que você está vendendo... Você não está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Entendeu? Você está perdendo tempo. Você fica se depreciando. Você reduz o seu ciclo social. Esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Eu, depois que eu comecei... Eu nunca fui de ter esse tipo de vício. Fumar, beber, droga, nada desse tipo. Mas eu tinha, assim, uma tendência a ser muito viciado em rede social. Tipo, tinha dia, assim, que eu sentava pra trabalhar. Pra você ou pra qualquer outro cliente, sentava. enquanto o computador estava ligando, eu abri o Instagram enquanto o computador liga. Computador de pobre que fica demorando 40 minutos pra aquecer. O computador, depois, ele já ligou, já está esfriando e eu ficava descendo, 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 descendo. E nunca mais para. E eu perdi a hora, assim, também. O que eu fiz? Eu desinstalei meu Instagram. Eu não tenho mais rede social. Eu só trabalho com o WhatsApp agora. porque você nem percebeu, né? Passou o tempo lá, você nem viu passar o tempo. E você não percebe. Você não percebe, entendeu? Não percebe. Mas, assim, enfim, eu acho que eu dei uma conclusão aqui, mas acaba acontecendo muita coisa, né? E sobre a a hiperatividade, ela na criança, é claro, é a criança que não consegue paraquete. Só que a criança, ela não tem aquela, digamos, aquela obrigação comportamental social, então, ela não liga. Ela sai pulando, fica debaixo de mesa, literalmente, não consegue ficar parada, né? Foi isso daí que aconteceu, por exemplo, que minha mãe diagnosticou. Eu lembro disso. Só que eu achava que toda criança era assim, mas não era. Eles perceberam, meus pais, que eu era mais do que as outras. Então, era assim, tinha momentos que era para ficar parada, que as crianças conseguiam ficar paradas, e eu não conseguia. Então, tem casos, assim, que minha mãe contou que professora falava que eu ficava, tipo, em pé na cadeira, tipo, tem a mesa e a cadeira, eu levantava e ficava do lado, assim, porque eu não conseguia só ficar em pé, eu tinha que ficar sentado, eu tinha que ficar em pé. Então, na creche, assim, era para ficar desenhando, eu queria ficar em pé. Eu não conseguia. Na vida adulta, tem gente, aí que nem eu falei, tem gente que só tem o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, e tem gente que tem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, e hiperatividade. Eu tenho o TDAH também. Mas a sua hiperatividade continuou? Como é que foi? Continuou, só que agora eu, como adulto, é diferente, mas continua. E depois que eu comecei a prestar atenção e cuidar disso, eu percebi que realmente existe. Eu ficava meio que ignorando, eu achava que era da minha personalidade, mas eu vejo que realmente tem uma distinção gigantesca, sabe? Dá um exemplo aí. Dá alguma coisa que você faz, depois de adulto, que você fazia de hiperatividade aí. Não, por exemplo, hoje eu não consigo ficar parado, então assim, não só ficar balançando as duas pernas, que agora eu tô balançando as duas pernas, mas ficar passando a mão no cabelo. Nossa, eu tô me vendo, Tiago, você me fala, eu tô me vendo tudo aí. Ficar passando a mão no cabelo, vai ter que ficar assim. Que nem hoje, eu fui pra um curso, né? que eu tô fazendo o curso. Eu comecei a prestar atenção, a minha perna era a única que tava, só que não é uma balançada suave, pra ninar a criança. Não, é tipo, é tipo assim, meu Deus, eu tenho que pegar o trem. Só que você não tem que ir pra nenhum lugar, você só tem que ficar ali, sabe? E eu ficava assim, e aí fica coçando, e aí eu fico arrumando o cabelo, e aí eu colocava o boné, tirava o boné e tal, aí eu pego a caneta, fico balançando a caneta na mão, fico batendo, batucando. Quando eu era mais novo, eu ficava fazendo beatbox. Então, tipo assim, na escola, eu ficava fazendo alto, né? Mas eu ficava... E fico fazendo o ritmo e tal. Tem gente que se beneficia isso pra criar música, entendeu? Olha aí. Eu não fazia, eu só ficava, tinha que estar falando alguma coisa, tal, tipo de coisa. Mas assim, tem muitos sintomas, digamos assim, que muita gente vai se identificar, né? Aí isso na época até o meu psicólogo tinha me falado que a maioria dos sintomas do TDAH muita gente tem, só que qual que é a diferença? Porque as pessoas que têm, elas têm dos momentos normais, digamos assim. Então, você tem uma falta de atenção quando o assunto que você tá vendo é muito chato e não é do teu interesse, é normal. É normal. Você fica se balançando muito quando você tá impaciente, é normal. Entendeu? Quando para de ser normal, é normal. Quando você literalmente não tem controle e são em momentos que, por exemplo, você não tá impaciente, você tá tranquilo, você acabou de acordar, era pra você estar prestando atenção ali no negócio, que é do teu interesse, você não tá conseguindo prestar atenção, você não tá conseguindo ficar parado, entendeu? Então, já aconteceu de, tipo assim, eu chegar cansado em casa, trabalhar, teve uma época aí que quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava de garçom, meu, eu ficava carregando peso o dia inteiro, 10 horas por dia lá, fazer hora extra pra ganhar caixinha e tal. Eu chegava em casa, eu ia conversar com meus amigos, eu não conseguia sentar no sofá. Eu ficava em pé rodando no quintal, assim, eu ficava andando no quintal, mandando áudio, ligando, conversando, porque eu não conseguia ficar sentado e só ficar assim, entendeu? Os únicos momentos que tu consegue ficar desse jeito são depois que almoçou. O resto do dia inteiro tem que ficar se mexendo, entendeu? Então, esse é um resultado da hiperatividade. E mesmo, você falou de perder o foco, né, de viajar e tal, mesmo com uma coisa, você gosta muito, você gosta muito de tal coisa, mesmo que tu tá fazendo aquela coisa que você gosta muito ou, sei lá, assistindo, enfim, fala alguma coisa que você gosta muito, dá um exemplo aí, sei lá. Escrever, por exemplo. então você tá lá escrevendo, você acaba viajando também em outras coisas ou não? Você tá naquele foco? Não, aí o que acontece, quando se a minha mente, eu falo como se minha mente fosse um ser à parte, mas se minha mente ela tá interessada, é porque é literalmente isso, não é eu, o consciente que me interessa. Se minha mente ela tá interessada, eu fico focado. Entendi. E aí o que que acontecia? Por isso que eu era aquele aluno com muito potencial na escola, entendeu? Mas não ia, entendeu? Eu tô até pensando em mandar o link desse podcast pra minha professora. eu era o aluno com muito potencial. Então eu era o aluno que tipo assim, chegava e falava, Tiago, mas você é tão inteligente, você sabe de tanta coisa, por que que você não usa essa sua inteligência pro negócio? E eu não sabia, eu achava que isso era meu jeito, mas era isso, porque o que que acontecia? A professora chegava, a mesma professora, a mesma professora, por exemplo, de história, ela chegava pra falar sobre a Era Vargas. Minha mente não tinha interesse. Começava a falar sobre mercantilismo, começava a falar sobre as grandes navegações. Eu entregava o melhor projeto, eu tirava 10 na prova. E te interessava, né? Exato. Eu ia pra casa e eu ficava estudando sobre aquilo. Inclusive, essa minha professora, ela tinha uma réplica da carta Peruvagem de Caminho, que foi o caixa preto ali do Cabral, né? Que ficava anotando tudo o que tava acontecendo na navegação. Inclusive, recomendo todos a lerem, porque é muito bacana, é bem impressionante. Exato. Ela tinha uma réplica, não era uma réplica, réplica, era uma impressão ali, mas parecia um rolo, parecia uma cartinha, toda amassadinha, tal, assim, sabe? e ela levou uma vez pra escola, tal, convenci ela a me emprestar, ela me emprestou, eu levei pra casa, eu copiei a mão, a carta, eu ficava lendo a carta. E aí eu comecei a imaginar, eu criei histórias, assim, que eu escrevo muito, eu criei histórias, inclusive um dia eu vou fazer algum projeto ainda, com personagens que ele descreve na carta. Então, assim, minha mente viajou, só que, assim, sobre a carta Peruvagem de Caminho, caia uma questão e uma prova, nem caiu neném, então, assim, de que adianta eu saber tanto, assim, sabe? Você ficava sabendo por você, não era pela obrigação de saber, né? Exato. Eu gostava muito de paleontologia, sem saber que esse era o nome da ciência. Na aula de ciência, lá, por exemplo, eu lembro que a professora às vezes começava a falar uns negócios que não me interessavam, aí teve uma vez que ela foi e falou, como a gente descobre a idade de algum objeto na natureza, né? E aí eu levantei, ah, eu falei, é por teste de carbono, porque a, a célula do carbono, tal, não sei o que, não sei o que, a maioria das matérias, né, que carregam vida no nosso planeta, não sei o que, tem carbono, então a gente faz assim, só que a gente só consegue fazer datada a partir da última queimada, então você tem um objeto. comecei a explicar tudo lá, e ela ficou assim, caramba, Tiago, como é que você sabe dessas coisas? E eu falei, não, é que esse assunto me interessa, esse, pequeno assunto nessa imensidão, sabe? Um monte de coisa. Então isso prejudica bastante o que eu ia acabar falando, né? Agora eu tô medicado. o que o médico, o médico, o que o remédio faz? Ele só me deixa no controle do que eu vou me concentrar, entendeu? Só me deixa no controle do que eu vou me concentrar. Alguém que não tem TDAH e toma, é quase aquele filme lá do Bradley Cooper, lá, o Lamentless, sabe? Aquilo lá é um exagero, né? Mas é tipo aquilo ali, sua mente, você começa a ter um foco muito fora do comum, do normal, do natural. Então você tem mais facilidade de utilizar. Peraí, você tá falando se você não tem, toma. Se você não tem, toma. Não fica pra sempre. então todo mundo devia tomar. Então, sim. Não estamos sugerindo nada, pessoal, estamos conversando aqui, batendo papo. Fique claro. E também não estamos medicando ninguém aqui, pelo amor de Deus. Mas vai lá. Não, então, mas aí o que acontece? Eu não sei se você sabia, mas a Ritalina, há muitos anos atrás, quando ela foi desenvolvida, ela não era proibida. Tipo assim, ela não era a Taja Preta. Entendi. Você podia comprar na farmácia sem descrição, em alguns países, por exemplo. Só que é isso daí, descobriram isso, e a galera louca lá do Up to Wall Street, sabe? Começou a comprar, que são os famosos nootrópicos, que são os remédios para aumentar o desempenho cerebral, para virar a madrugada trabalhando com o mesmo desempenho na bolsa, entendeu? No mercado financeiro, né? E aí, começou a ter muito dependente químico, porque é uma droga. O ingrediente que vai na Ritalina é um dos mesmos ingredientes que vai na Meth, do Walter White, o que é em português? A metanfetamina. A metanfetamina é o mesmo ingrediente, entendeu? Então, tipo assim, é viciante, para quem não precisa. E hoje tem um mercado negro de pessoas que roubam farmácias, tal, e vendem no mercado negro a Ritalina, esses negócios. Então, assim, tem um que é mais caro, que a Ritalina é mais forte, que é Vem Vans, Vem Vens, alguma coisa assim, que Vem Vens. ele é mais caro ainda, ele é R$700, mais ou menos. Nossa. Para quanto? R$700, R$300, 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 R$300. R$300. Vem R$300, mais ou menos, pílulas. E, assim, esse daí é muito mais forte, e esse daí, a galera usa esse daí, entendeu? Então, sim, que nem você falou, nossa, o povo devia usar, mas tem gente usando que não precisa, entendeu? Porque sente isso daí. E quando eu falei assim, a gente tem que tomar muito cuidado aqui hoje. Eu falei isso, tem que usar num jeito meio irônico, assim, e, obviamente, que é uma droga, uma droga tem efeito colateral também, né? Tem, tem. Fala um pouco. Tem efeito colateral. Fala um pouco. O que que acontece? Principalmente, assim, o efeito colateral para quem tem TDAH vai ser diferente do que para não tem. Por quê? Vão ser parecidos, mas vai ter algumas coisas diferentes. O que acontece? Eu, quem tem TDAH, a pessoa já pensa muito mais, então, não que seja mais inteligente, mas é que, assim, o cérebro queima muito mais. A gente faz três vezes mais conexões de sinapses por segundo. Então, porque é muita informação chegando, acaba pensando muito mais. Por isso que não é que nem depois você vai falar das pessoas lá que conseguiram algum sucesso e tal. Muitas são criativas, porque, como tem muita coisa chegando, ela conecta sinapses muito mais fácil, digamos assim, e tem ideias muito mais criativas. Porque a criatividade nada mais do que isso, é você conectar ideias separadas, distintas, e fazer alguma coisa que tenha um sentido. Então, quanto mais conexões sinápticas existirem na tua mente, mais fácil você vai ter ideias e ser criativo. Então, muita dessa galera tem isso. pessoas que vocês não vão nem acreditar, assim, mas vai lá. É, eu sei algumas, já que ainda está vindo. Então, os sintomas, por eu, já queimar mais energia mental, cerebral, né, quando eu tomo um dos efeitos que ele faz, é tipo assim, o meu foco, ele está assim, aberto, ele meio que direciona, como se fosse o cabreço aqui do cavalo, né, na minha cara, para tipo assim, para onde você apontar a tua vista, você vai se focar. É mais ou menos isso que ele faz. Só que ele gasta uma energia gigante para fazer isso aqui, ó. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, que nem o efeito do meu, ele vai passar daqui mais ou menos uns 40 minutos. Ele só vai me dar um cansaço como se eu tivesse trabalhado 20 horas carregando um peso, entendeu? Sem dormir. Mas não, eu acordei normal hoje, mano. Então, ele dá uma dor de cabeça, ele dá sono. Literalmente, aqui o músculo do meu ombro, assim, começa a ficar dolorido, como se eu tivesse... Sabe quando a adolescente fica carregando mochila pesada? O músculo aqui do ombro fica pesado, cansado, entendeu? E tudo isso... Isso depois que passou... E ele tem um tempo curto aí, porque você está falando, né? Você toma, ele tem um tempo curto. Exato, então. Muita gente acha, né? Até mesmo eu achava quando... Eu aprendi isso no dia que eu fui medicado. Eu achava que era um tratamento. não é um tratamento. Não é. Você não toma pra ficar melhor. É pra aquele momento, pra te resolver naquele momento. Exato. Ele é um Red Bull. Ele é um Red Bull. Você vai tomar, vai bater o efeito, depois ele passa. Então, a minha médica falou, você vai tomar sempre 40 minutos antes de você precisar ter foco por muitas horas. Por pelo menos 4 horas. Ele dura 4 horas o efeito. Então, é esse meu, essa minha miligrama, e a quantidade que eu tomo é umas 4 horas. Entendeu? Aí mudando a miligrama, o meu é Ritalina, tem o Ben Vans, que não falei, tem outros e tal. Aí vai mudar o tempo que dura, o efeito rebote também, que é o que você sente depois que passa. mas... Obviamente, pessoal, repetindo, tome só sobre supervisão médica, hein? A gente precisa... Por favor, pessoal, por favor, Não estamos indicando nada aqui, fique claro. Deixar passando aqui embaixo uma... devia ficar na tela. Um rodapézinho assim, 24 horas rodando aí. Pois é. Não, então, mas é mais ou menos isso. Tá dando pra ouvir, ó? Tá, mas tudo bem, vamos embora. Vamos em frente. É um pouquinho, tá baixinho, não tem problema não. Quem sabe faz ao vivo aqui. Relaxa, relaxa, gente. De boa. Tá voltando, né? Então, os efeitos colaterais nesse sentido. Inclusive, vamos... Você tem alguma coisa pra falar nesse sentido? Porque aí eu tenho uma pergunta em cima disso também. Não, pode fazer, pode fazer. O Gaveta, né, que ele é famoso nesse sentido, né, de... que se assumiu no sentido que se assumiu... Saiu da armada. Ele fez um monte de vídeo falando sobre isso e tal. Ele... Ele... Falou das vantagens e desvantagens e no momento ele preferiu não tomar o remédio, né? Ele falou que assim, ele... Ah, no momento eu parei de tomar porque eu tava tendo um pouco de... Eu tava meio sendo freio. Eu me sentia sendo freado. Isso segundo o Gaveta. Né? O que você disse sobre isso? Então, esse vídeo que o Gaveta fez é bem grande, né? Eu acho que tem uns vinte e poucos, trinta minutos. É... E o que acontece? Lá o Gaveta, claramente, né, pra eu que tenho e sou medicado e acompanho isso tudo, eu vi que ele tem um grau muito mais forte do que o meu. Ah. Muito mais forte. E ele tomou Ritalina, pelo que eu entendi, só que ele tava no Vem Vans, que nem eu te falei, é mais forte, é mais caro, entendeu? Ele falou que ele tava tendo uma despesa alta, o rebote é muito mais forte, entendeu? Ele falou que ele teve algumas experiências ruins ali com a profissional, né? Que ele falou que ele chegou numa psiquiatra que já tacou um suportão nele e depois ele foi pra uma outra que tentou equilibrar. Ele falou da vantagem de ter, né? Da vantagem... Que ele falou que quando ele começou a tomar, ele começou a, tipo, pegar tudo de tarefa pra terminar e fazer, fazer, né? Por causa da dopamina, começar a ter dopamina no cérebro. Então ele começou a fazer, fazer, fazer. E... Então, tipo assim, o Gaveta teve lá a experiência dele e ele não fez essa experiência por um, dois, três meses. Ele ficou muito tempo tomando. Ele ficou um ano na alguma coisa. Pelo que dá pra entender, pelo que ele tá falando. E o que acontece? O Gaveta, ele já tem uma estrutura ali de funcionários, sabe? Ele consegue, tipo, deixar, ficar só com a parte criativa e depender do hiperfoco que ele quer ter. Entendeu? Assim, profissionalmente, ele não tá mais dependendo de fazer aquela coisa chata que ele não tem interesse. Por mais que todo trabalho tenha isso. Entendeu o que eu queria dizer? Então, eu tenho a sensação que com um cara como ele... O que eu ouvi ele falar, eu acho que foi o contrário. Foi que, assim, ele falou, segundo ele, que o remédio tava dando hiperfoco, enfim, tudo isso, só que tava afetando pra ele, ele sentiu que tava afetando ele na parte criativa. É, então, aí que nem eu te falei, eu sinto que ele pode ter sentido... Porque eu não sinto, mas aí também eu tô a menos tempo que ele tava, e ele tava tomando um remédio mais forte do que o que eu tomo. Entendeu? Eu não sinto que me afeta na parte criativa. Eu sinto que... Eu não diria que me ajuda, mas eu diria que limpa as distrações. Então, eu já sou um cara criativo. Entendeu? Então, assim, a minha experiência é diferente da dele, não só porque nós estamos em graus diferentes, mas porque ele tomou um remédio diferente e um remédio muito mais forte. Entendi. Entendeu? A minha psiquiatra, ela disse que não acredita que talvez eu precise tomar o Vendance. Entendeu? Que é um mais forte. Muito mais forte. É muito mais forte. Então, eu... Talvez eu fique só na Ritalina. Talvez aumente a miligrama, mas eu fico só na Ritalina, entendeu? Então, o Gaveta, ele é um cara que você vê que ele era muito perativo. Muito perativo. Muito perativo. Então, isso daí puxava nele. Se você pega uns vídeos lá daquela época do Jovem Nerd lá que eles estavam experimentando pimenta lá, ele tem umas cenas ali que você vê que parece que o cara tá usando cocaína ali, porque tá cheirado. Tá cheirado. Pois é. Mas não era. Era o jeito natural dele, entendeu? O meu filho, ele falou... O Eric, ele... Pra quem não sabe, ele é alfabetizado em inglês. Ele falou, ó, eu gosto muito do Gaveta, mas eu não consigo entender o que ele fala. Porque ele fala tão rápido que eu não consigo entender. O meu filho falou, né? Então, assim... Não, e na época... E na época que eu tava... Que eu não tava medicado, que eu tava muito perativo, eu assistia a Gaveta num vezes dois, mano. Eu acho que eu sou o único cara que eu assisti a Gaveta num vezes dois. Mas enfim, é mais ou menos isso. Mas assim, é. Então é outra coisa. É por isso que a gente tá falando. Não dá pra comparar. Cada caso é um caso, por isso que não leve o seu caso, porque pelo que o Thiago tá falando, ele tá contando a história dele, a experiência dele. Exato. Enfim, vamos em frente. O que mais? Volta mais pro seu caso. A gente começou a falar da doença. se você tava contando algumas histórias de quando você era pequeno, né? Você chegou a contar. Tem alguma que você queria linearmente aí contar aí que a gente deixou passar? Não, assim, pra entender mais ou menos o que aconteceu comigo, foi que... Assim, olhando hoje, eu olho com um olhar de humor, assim, eu tô risado. Porque... Mas na época não foi legal, não. Mas... É... Porque que eu falei, né? Eu fui... Desconfiado, né? Desconfiado, slash, diagnosticado. Quando eu tinha ali quatro, cinco anos. Né? A médica pediu pra esperar eu... Eu... Chegar, né? Na adolescência. Quando eu cheguei na adolescência, eu demonstrava ainda que tinha, só que era muito sutil, assim, que nem eu te falei. Porque eu... Eu não repeti, já. Entendeu? Eu não repeti, já. Eu não tinha dificuldade em ter amigos. Eu não... É... Por mais que eu não conseguisse me concentrar 100% nas conversas, né? Só naquelas que me interessavam. Eu aprendi ao longo da minha infância, da minha vida, não vou dizer disfarçar muito bem, mas, tipo assim, é... De me interar, interagir. Então, o que acontece? Tanto eu, quanto os meus pais, a gente acaba não desconfiando de nada. Então, a gente... Os meus pais, eles acharam que eu fazia parte daquela galera que cresceu e passou. Entendeu? É... Quando eu percebi, quando eu comecei a desconfiar que eu tinha alguma coisa, não fazia ideia que era TDAH, foi... quando eu comecei a morar sozinho. Eu tava com 23, comecei a morar sozinho. E... E era aquilo que eu te falei. Era trabalhar, não conseguia. Só não ia. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Chega uma hora que o cérebro começa a criar desculpa, né? Então, tipo assim, ah, eu não tô conseguindo trabalhar porque a casa tá bagunçada. Eu não tô conseguindo trabalhar porque meu computador não é bom. Eu não tô conseguindo trabalhar porque eu não dormi direito. só que aí chegava no dia que tava tudo perfeito. A casa tava arrumada, eu tinha comido bem, tinha dormido bem. Tava limpinho, cheiroso, o computador tava ligado, funcionando, o Premiere tava aberto, Dmitry me enviou vídeo, tá tudo perfeito. Por que que não vai? Aí foi nessa época que eu comecei a estranhar, entendeu? Eu comecei a falar, não, tá, tá, tem alguma coisa errada. Porque, assim, é... Eu sentia uma bola de ferro, sabe, de cadeia medieval, Revolução Francesa, assim, presa no pé, no calcanhar, e eu falava, caramba, não vai, Tiago, é só começar, é só começar. E eu sabia que era, tipo assim, não era tipo de vídeo, que eu lembro que você me perguntava muito de tipo. E eu tenho que te agradecer porque você sempre ficou muito firmeza, você falava assim, Tiago, mas é talk show que você curte? Ou é viagem que você curte? Ou é, tipo assim, me fala o que você curte que eu te mando? E eu ainda não sabia, mas não era o tipo, o modelo. Era assim, se eu ia me interessar pela história. E se eu também tivesse desesperado, mas principalmente se eu ia me interessar pela história. O Europa, por exemplo, o Europa, eu tava muito interessado na história. O Europa, por exemplo, vocês ficaram no hotel do João Pio XII. Eu lembro até hoje, porque eu pesquisei o hotel. Nossa, e eu não sei sobre as outras dessas informações. Vocês ficaram no hotel Pio XII. Olha, se você tivesse explorado esse só aprofundamento no tema, por exemplo, usasse isso na edição, entendeu? De repente, assim, você viu que ficou no hotel do Pio XII, usava isso de alguma forma, um letra, um saco. Aí o que acontece, eu tentei, aí agora, mas aí o que acontece, pessoal, tanto o Dmitry quanto quem tá assistindo, o novo aí, que quem estiver assistindo agora, dependendo de quem estiver assistindo, já saiu. Eu tô fazendo uma série de uma viagem. Não sei se já saiu ainda, né? Vai saber. Vai saber. Já saiu sim, já saiu sim. O que acontece? Essa daí... Ficou com um papelzinho aqui. Ah, foi mal. Pronto. É, não, acho que já saiu, mas essa daí... Não sei, não sei. Vai sair, se Deus quiser. Vai lá. Não, mas eu já te mandei já alguns episódios. Mandou o problema. Já tá pronto aqui, é só renderizar esses daqui. Sim. Esses daí eu fiz medicado. Foi os primeiros vídeos que eu fiz medicado. E o que que acontece? Eu consegui fazer isso. Que nem, tem um momento que a Fabiana chega num determinado aeroporto, e aí que nem, eu fiquei curioso sobre esse aeroporto, onde ele é, se ele tá perto da costa, se... eu medi a quilometragem do aeroporto de Seattle até... Pode dar spoiler. Vancouver. Pode dar spoiler, não tem problema. Vai lá. É, então, é uma viagem pro Havaí, né, a Viana, a Fabiana, ela parou em Seattle, né, pra fazer colecção. E aí, eu, pô, tô tão interessado, né, na onde que é o aeroporto, eu vou fazer uma animação e eu vou colocar o aeroporto, né, então eu fui e fiz uma animação do mapa ali, do aeroporto de Seattle, e depois eu fiz uma animação do mapa do aeroporto de... do Havaí, né, do... do hotel também, então... É... Eu acabei fazendo esse tipo de coisa. Inclusive... O que você tá querendo dizer é, você usou esse seu hiperfoco que anteriormente não servia pra nada, só servia pra você viajar e mudar de assunto, agora você usou de uma maneira criativa. Isso... Exato. A medicação acabou te fazendo isso. Me ajudou a fazer isso, porque antes eu só perdi o tempo. Eu não perdi o tempo e transformava ele útil, entendeu? Isso é o que tá acontecendo comigo, né, que nem aí lembrando, cada um reage de algum jeito, cada TDAH é de um jeito, cada medicação é de um jeito. Sim. É... Por exemplo, tem um episódio que eu acho que você ainda não assistiu, que é um episódio que a Fabiana, ela vai pra um campo e ela fala assim, nossa, parece lava que secou. É um deserto que ela fala que parece que é lava que secou. Ah. E o bichinho do TDAH, né? Eu quis saber. Então eu pesquisei no Google Maps qual que era o nome daquela região de Terra Preta perto do hotel que ela tinha falado. Eu tentei entrar nas configurações do vídeo pra saber se a localização tava habilitada. Porque eu teria as coordenadas onde ela gravou. Mas não tava. Não tava. Não tava habilitado. E eu falei assim, eu sei que ela não grava pelo celular, a Fabiana, ela grava pela câmera. Era uma câmera, é. É pela câmera. Dá pra sentir que ela tava segurando uma câmera. Então, eu peguei o Google Maps, vi o hotel que ela tava. Aí eu falei, eu sei que não é pro sul, é meio pro nordeste, assim, mais ou menos. Então, baseado nas descrições dela, eu descobri onde que era aquele deserto. E aí, baseado naquele deserto, aí eu pesquisei a região arqueológica dali e tal, e eu descobri que sim, era lava seca. Então a Fabiana tava certa. ali há muitos anos, só que aí eu fui ver que é muitos anos atrás mesmo, passou ali um rio de lava, tal, não sei o quê. Então hoje ali é uma terra preta, dura, mas já foi lava derretida. É recente, assim, não é tão antiga quanto a Pangéia, assim, mas é meio que recente. Aí você usou essa informação. E aí eu usei essa informação, só que de uma maneira criativa. Então nesse episódio, a intro, por exemplo, que eu te falei aqui, cada intro vai ter uma personalidade baseada no assunto, essa intro mexe com barulho de fogo, que eu falei com eles bastante, tem barulho de fogo da intro, tem flashes, assim, de vulcão, de lava e tal. Então, eu acabei usando. Então assim, eu perdi ali uns 25 minutos pra fazer essa pesquisa, mas eu usei com alguma finalidade, então foi de uma certa maneira útil. Se eu não estivesse explicando isso pra você e pra quem estiver assistindo, talvez iria ver o vídeo nem se dar conta do barulho do fogo na intro queimando, não ia perceber a importância da lava ali, ia ver a Fabiana passando, não ia dar. Mas é esse, como você diz, o crime de la crime, aquela tchutchuquinha que a gente tem que pôr assim que me satisfez, entendeu? E justificou a minha perca de tempo, que antes era uma perca de tempo, agora não foi. Entendeu? É, assim, é uma coisa que você faria de qualquer jeito, né? Você se interessou por aquilo, você foi atrás. Mas aí você agora tá conseguindo usar isso de uma maneira positiva, você tá conseguindo aproveitar isso daí que você... Exatamente, que só iria te agregar, iria te agregar a informação. Cultura inútil é sempre bom, mas de qualquer forma agora você tá usando na prática, né? Isso é legal. exato. E a outra coisa de benefício, né? Então isso daí é relacionado ao foco. O outro benefício que o remédio a Ritalina traz... Peraí, você vai mudar de assunto, deixa eu só fazer um jabá, então. Já que você falou tanto do seu vídeo aí, deixa eu só fazer um jabá. Antes, não esquece aí, não vai esquecer. Tudo isso daí que o Tiago tá falando tá lá no nosso canal, é a vida, meus queridos. Inclusive, a viagem pra Europa já tá lá, faz tempo, é uma viagem muito legal que foi gravada há muito tempo, não é nem HD ainda, mas o Tiago... É o primeiro vlogger do mundo. Primeiro vlogger... eu acho que o YouTube, o YouTube tava sendo desenvolvido naquela época. Não existia YouTube, nem existia YouTube quando a gente fez. Não existia, eu acho. Não? Bom, não sei, acho que não. Mas enfim, tá lá, nossa viagem pra Europa, aí o Tiago deu uma modernizada no material e ficou muito legal. Já tá inteiro lá e essa viagem pro Havaí também vai estar lá. Então, segue a gente lá, vou deixar o link na descrição. só um jabazinho extra aí. Mas vai lá, volta aí pro assunto. Não, então, aí um outro efeito, um outro efeito bom do remédio que eu tô sentindo drasticamente é que a... Lembra que eu te falei da dopamina? Que é aquela sensação de conclusão de tarefas? Quando você toma a ritanina, quando eu tomo a ritanina, ela vai soltar a dopamina certinho. Entendeu? Enquanto ela estiver no efeito, ela vai soltar a dopamina certinho. Então, a... Eu não vou... Tá vindo premonição na minha cabeça, não é premonição. É assim, é a... É a projeção de que eu vou receber a dopamina é incentivo suficiente pra concluir a tarefa. Pra dar início à tarefa. Entendeu? Então, tipo assim, coisas que eu sei que eu não faria sem dopamina. De jeito nenhum. De jeito nenhum. com a ritanina é... Há o incentivo. Neurológico. Entendeu? Entendi. Então, às vezes, até aquela coisa que eu não queria fazer consciente e inconscientemente, que é um negócio que eu não queria fazer, mas eu tenho que fazer. A dopamina, a ritanina, ela acaba sendo o incentivo e eu acabo fazendo de uma vez. Entendeu? A outra coisa que eu queria falar também, que isso eu aprendi recentemente, é que... Aí eu aprendi com a minha prima, né? Aí como ela já tá há mais tempo nesse mundo que eu, a gente tem a mesma idade, ela nasceu em janeiro, eu sou de março, só que ela foi diagnosticada na adolescência e tal, e ela é medicada desde sempre lá. Que aconteceu algumas coisas comigo e agora tudo que acontece, assim, às vezes eu ligo, eu mando mensagem pra ela e falo, tem a ver? Algumas coisas ela fala que não, mas a maioria, 90% ela fala, não, Thiago, isso acontece com a gente. E uma coisa que acontece é que todas as coisas que a gente não quer de livre espontâneo, vontade, de puro desejo, o nosso cérebro encara como uma task. Entendeu? Ela encara como uma... um dever, uma atividade, uma tarefa, uma tarefa. então, assim, o que que é ruim? Qual que é o ruim de... da gente encarar qualquer tipo de coisa como uma tarefa? Que é o burnout. Então, a gente tem burnout em coisas que geralmente as pessoas não têm burnout. Geralmente, uma pessoa, um afegão médio, ele tem o... o burnout em verdadeiras tarefas. então, por exemplo, se você ficar seis meses fazendo, ou menos até, vai, três, quatro meses fazendo a mesma atividade, cansativa, exaustante, ali, vai chegar uma hora que você não vai estar mais aguentando e você vai ter o burnout. a gente tem isso com situações que não necessariamente de trabalho, mas é qualquer outra coisa, entendeu? Inclusive, que é o que aconteceu comigo, com questões sociais, entendeu? Então, chegou há um tempo atrás, que não afetou o trabalho, eu estava conversando com você, eu estava editando, mas só me deu um cansaço de... de... de falar com pessoas. E eu não estou falando que é algo depressivo, não estou falando que é algo antissocial, mas, assim, eu não vi a necessidade em, tipo assim, para que eu vou conversar com essa pessoa agora? Sabe? Então, tipo assim, amigo me mandando mensagem, e aí, mano, como é que você está? E eu visualizava, assim, e falava, pra que que eu vou falar o treino como eu estava? Tipo assim, só me dava aquela preguiça, sabe? Então, assim, e não é que eu não goste dele, eu amo esse meu amigo. É só preguiça, né? Basicamente... É só uma preguiça. É um burnout. É exatamente o burnout. É, tipo assim, você está cansado daqui, de fazer aquela coisa, aquela atividade. E aí, você fica por um tempo que o meu caso foi ali... Ah, e outra coisa, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. De, às vezes, eu só querer ficar na minha. De eu sentar no sofá e só querer ficar na minha. Eu não quero conversar com ninguém. Não estou triste, também não estou muito feliz, não estou depressivo, não estou nada. Eu só quero ficar na minha. E fazer o que me der vontade. E quando eu digo fazer o que me der vontade, né? Correr pela lá da rua. É, tipo assim, se hoje eu quero sentar e ver um filme besta de Sessão da Tarde, Lagoa Azul, se me der essa vontade, eu vou assistir Lagoa Azul? E já era. Tipo assim, é isso que eu quero fazer, é isso que vai me fazer feliz. E isso é muito louco, porque assim, que nem teve uma época que aconteceu isso comigo que me deu muita vontade de ir para o cinema sozinho. E eu lembro que eu fiquei assim, a semana inteira, um dia assim, um dia não, indo no cinema sozinho. Eu vi um monte de filme que eu nem tinha vontade de ver, mas eu não queria estar com pessoas. Eu queria estar naquele ambiente que teoricamente eu sou obrigado a estar com alguém, mas não estava com ninguém. porque me deu um burnout de estar com pessoas, de estar com pessoas. Então, eu achei isso muito estranho. Só que geralmente, antigamente, demorava só, sei lá, três, quatro dias. Dessa vez, passou de uma semana e eu achando estranho, eu falando, caramba, esse saco cheio de querer viver em sociedade não está passando. Aí eu perguntei para ela, aí ela me explicou isso também. Ela falou, não, Tchau, isso é normal, isso acontece também comigo. É porque é a nossa mente, a gente encara qualquer coisa. Porque quando a gente está conversando, se o assunto, se a matéria não é do meu verdadeiro interesse, eu me desconcentro. E quando a ação, mesmo que seja uma ação social, se não é do nosso interesse, a gente também não quer se concentrar nela, só que a gente é obrigado a fazer. Então, dá burnout na nossa mente. Então, é normal, às vezes, você só fica de saco cheio. Porque você ficou forçando por muito tempo fazer algo que o seu cérebro, no fundo, não quer fazer. Entendeu? Então, isso é muito interessante porque agora eu já sei. Então, quando acontece, de tipo assim, eu já até avisei já uma galera já. Tipo, falaram, nossa, você sumiu, você demorou duas semanas para responder. Eu falei, não, ignora. eu estou bem e tal, não sei o quê. Isso foi muito importante que me liga. Mas se eu passar duas semanas sem responder, sem falar nada, sabe? E eu achei isso também muito curioso. Nossa, olha, é cada vez mais espelho aqui que eu estou vendo aqui nessa história. É muita coisa que a gente se vê nisso, né? Assim, não sei se o pessoal que está assistindo também está se vendo nesse sentido, porque eu estou me vendo muita coisa. mas, olha, 99% do que você está falando eu estou me vendo. Agora, talvez sejam níveis, não sei, pode ser, né? Talvez níveis diferentes, não sei. Exato. É, então, existem níveis, graus, tem gente que aprende a lidar com isso, entendeu? Tem gente que se desenha ao longo da vida para conviver com isso, considerando que você só a parte da tua personalidade, que no fundo é, que no fundo é, né? A parte da tua personalidade. Então, assim, eu não duvido, né? Ah, não, o Dimitri não tem. Não, você pode ter, meu pai pode ter, muita gente pode ter, porque é algo que é muito comum hoje com as redes sociais estar se aflorando mais, quem tem que estar ficando mais à mostra por causa daquilo que eu te falei, né? Que é uma amostra de dopamina muito fácil. Então, você meio que vicia o teu cérebro, igual você vicia a bateria de um celular, de um notebook, você vicia o teu cérebro, né? Você fica dando dopamina, dopamina, dopamina para coisa desse insignificante e aquilo que o teu cérebro já tinha dificuldade em desenvolver dopamina, ele fica com mais dificuldade ainda, porque você viciou ele em alguma coisa fácil, entendeu? Então, chega o dia em que lavar uma louça é como se fosse ter que carpir o maracanã, entendeu? E aí você olha assim, e o teu cérebro não te dá dopamina, e aí você só vai fazer quando estiver desesperado, e quando é que você está desesperado, por exemplo, para lavar a louça. Quando você fala assim, caramba, eu não tenho prato limpo para me comer, é o que aconteceu comigo, entendeu? Então, é aí que é o TDAH, quando começa a atrapalhar a tua vida pessoal, entendeu? Então, tipo assim, hoje era para eu sair, eu não vou sair porque eu tenho trabalho para fazer, eu tenho trabalho para fazer porque no meu horário de trabalho eu não estava fazendo. eu vou ter que pedir para os meus amigos chegarem mais tarde em casa porque a louça está gigante, eu não posso receber eles assim, e essa louça está gigante porque eu não tenho coragem de lavar ela, não tenho energia para lavar ela, e então, tipo assim, teve uma época que, eu até tenho vergonha de falar isso, mas a louça não era gigante porque eu não tinha muita coisa, mas era tipo assim, eu tinha quatro pratos, quatro garfos, quatro facas, quatro copos, por exemplo. Ficava lá na pia, e era tipo assim, aí eu queria beber água, aí eu lavava um copo e bebia, e deixava água. É nós, é nós, Thiago. Aí eu lavava um prato, um garfo, e ficava lá, entendeu? E aí não tinha incentivo de tipo assim, não, eu tenho que terminar a louça inteira, entendeu? Então, por isso que eu não tomo TDAH para estudar, para trabalhar, eu tomo quando eu preciso completar tarefas, quando eu preciso me concentrar. Então, eu vou arrumar a casa, eu tomo a Ritalina. Eu falei TDAH, eu tomo a Ritalina, vou arrumar a casa, eu tomo. Vou estudar, eu tomo. Vou trabalhar, eu tomo. E qual que é a frequência? Não é todo dia, então, necessariamente todo dia? Não, é quando for necessário. Então, por exemplo, ah, hoje é domingo, eu não vou fazer nada, vou ficar em casa, vou ter churrasco, eu não tomo. Hoje, que nem, teve um vídeo mesmo do Havaí que eu fui fazer, porque eu estava tão empolgado para terminar, que eu falei, eu não vou queimar cartucho, não vou tomar a Ritalina, porque eu já estou animado já para fazer. E aí, eu fiz sem Ritalina, só que eu só comecei a obra com a Ritalina, entendeu? Mas, aí eu comecei por conta da Ritalina, eu fui, 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 aí chegou num momento que eu já estava assim no embalo, digamos assim. Então, eu falei, não, hoje eu não preciso. Então, teve uns dois dias que eu trabalhei sem Ritalina, mas eu já estava na onda ali, eu já estava descendo a ladeira, entendeu? Então, não foi necessário, digamos assim. E, e assim, você chegou a comentar agora há pouco, você falou assim, muita gente, muita gente falando, né, da doença, até muita gente acha que tem, né? Aí eu, por exemplo, você está falando, a gente tenta se, se vestir, a carapuça, vamos dizer, né? Você acha que, de repente, que é uma doença da moda, muita gente acha que tem, de repente, e não tem, né? Ou muita gente que tem também e está chegando à conclusão que tem, mas, obviamente que tem isso também, mas, você não acha que, talvez, muita gente que está falando que tem, na verdade, não necessariamente tem, entendeu? Então, a minha opinião é muito bem pensada, porque eu já pensei muito sobre isso. A minha opinião, sim, com certeza, deve ter uma quantidade de pessoas ali que nem tem, está exagerando, mas, eu acho que é irrisória essa quantidade de pessoas. Por quê? O fato é que, muita gente sempre teve, é que agora que está, não só se descobrindo, mas quebrando preconceitos. Porque, qual que foi o preconceito que foi, não criado, mais assim visto dos anos 90 para 2010, que era a frescura. Não muito diferente de depressão. Por muito tempo, depressão também foi assim. Por mais que depressão seja uma reação também química na cabeça da pessoa, realmente seja uma doença, por muito tempo foi frescura. Falta de Deus, por causa de droga, esse tipo de coisa. demorou um tempo para as pessoas entenderem que depressão é uma doença. Entendeu? E eu acho que a gente está passando por esse processo também com o TDAH. Porque eu já vi, já comentaram, de que, ah, TDAH é desculpa para preguiçoso. Entendeu? Então tem muita gente, sim, que cresceu achando ser preguiçoso. Não, eu sou preguiçoso mesmo, eu sou um vagabundo. Tá ligado? Eu sou burro. Só que no fundo tinha. Entendeu? No fundo tinha. Só que veio de uma época em que não tinha isso. Não tinha essa pesquisa. Então, por mais que os estudos, a pesquisa e a ritalina sejam antigos, entre aspas, anos 60, 70, o conceito de TDAH em adulto é de agora, século XXI. Porque até então, quando eles reconheceram que tinha alguma coisa, que a ciência comprovou que tinha alguma coisa, até então, eles achavam que morria ali na criança. A criança cresceu, passou. Eles achavam que era um transtorno que acontecia só em criança. Então, tipo assim, esse tipo de transtorno, ele não se criou agora. Ele sempre teve. Só que antes, o cara, ele tinha que trabalhar. E aí, ele não tinha tempo pra pensar nisso. Assim como eu, quando eu tava me matando de trabalhar, não tinha tempo pra parar pra pensar nisso. Porque eu ficava trabalhando 24 horas num lugar onde tinha o chefe na minha orelha. Falando, vai lá, faz lá. Então, eu não tinha que ser criativo. Eu não tinha que me concentrar. Eu tinha que pegar aquele monte de coisa e levar pro outro lado. Então, quando um cara passa, tem esse tipo de vida a vida inteira, como que ele vai desconfiar do TDAH? Ele só vai achar, não, eu só sou burro. Esse negócio de pensar, de ganhar dinheiro em escritório, é coisa pra quem faz faculdade, pra quem tem dinheiro, pra quem é filho do papai. Eu não, eu sou pião. então, é muito disso, ao meu ver, entendeu? Não é que agora que tá aparecendo. Outra coisa, que nem, eu tenho um amigo que é do movimento LGBT, e ele falou sobre isso, que tem muita gente que fala, ah, agora tá todo mundo virando viagem. Não, não é que tá virando, sempre foi, sempre teve, mas é que agora eles estão sentindo a liberdade de falar sobre isso. Agora eles estão sentindo a liberdade de sair do armário. Então, não é algo de agora, é que agora eles estão tendo coragem de falar. É mais ou menos isso, é nessa linha de raciocínio. Sempre teve, mas é que agora tá entendendo. Ah, então isso tem um porquê. Entendeu? Isso tem um porquê. Mas assim, eu não descarto não a possibilidade de ter gente que exagera assim, mas eu não acho que é uma quantidade a ponto de manchar o movimento, digamos assim, manchar o despertar dos TDAH. Você tava falando, enquanto você tava falando, eu tava pesquisando, só pra gente dar uma informação aqui, Eu achei, pesquisando as origens, né? Quando começou mesmo o termo e quando começou a surgir isso. Tá meio desencontrada a informação, mas tem um que fala que é a história oficial do TDAH conta que na literatura médica ele foi primeiro um defeito do controle moral. O cenário de sua aparição foi na capital inglesa na virada do século 20. Não, na virada do século do século 20, isso. Mais especificamente, não, do século 19, né? Porque mais especificamente o King College Hospital no ano de 1902. E aí eu vi uma outra informação do TDAH no Brasil, de acordo com uma cartilha PROIS, as primeiras descrições de crianças, foi o que você falou, começou só com as crianças, que apresentavam um comportamento semelhante às que hoje são conhecidas como TDAH, surgiram na literatura infantil alemã na metade do século do século 19. Também. Século 19, é isso? Século 19. Então, esses livros foram publicados no Brasil em 1950 e descreviam as crianças muito levadas que tinham dificuldades em socialização, enfim. É isso. Então, o negócio é muito recente mesmo, né? É muito recente. Não, ó, eu vou contar um caso aqui que você vai achar interessante, ó. Que é super recente. Você conhece o Peter do canal Enerd? Enerd, sei. Tá. Ele tem TDAH. Ele tem Fortão. ele tem não sei se é dois ou três filhos, mas um dos filhos tem. E ele falou que ele reconheceu de bate pronto, né? O filho dele criança e tal, ele reconheceu. Eu, por exemplo, tenho uma filha, a minha filha, eu reconheço que ela não tem. Porque, tipo assim, coisas que eu sei que na idade dela eu já fazia, eu vejo que ela não faz. Ela até conversa com a mãe dela e tal, e ela fala, não, ela não tem isso. Então, assim, a gente sabe reconhecer. E o Peter, né? Ele morou muito tempo fora. E ele falou, caramba, mano. E o Peter, ele morou por muito tempo fora. E uma das coisas que convenceu ele a morar fora, além da segurança, da economia e tal, né? ele falou que teve uma época que ele levou o filho, ele pagava escola particular, cara, e ele viu que o filho estava tendo dificuldade na escola, as notas estavam ficando baixas, ele estava tendo muita dificuldade. E aí ele foi falar com a professora, ele mostrou o laudo do TDAH. E ele falou o fulano aqui, eu ia falar o nome do filho mais velho, eu sei que não é ele, não. O fulano, ele tem TDAH, tal, então eu queria saber como que a gente pode proceder. Não estou falando para abrir exceções, mas para tentar criar alguma coisa que faça sentido para ele, né? E aí a diretora falou assim, ó pai, a gente pode tentar fazer alguma coisa assim, mas fica acreditando em tudo que o seu filho fala, não, porque a criança mente muito, viu? Olha. Não fica botando muita alarmando, não, as coisas que o seu filho fala, às vezes, porque não é preguiça mesmo. Ele falou que quando ela falou aquilo para ele, ele falou, eu sei que se eu fosse um pai que não tem TDAH, eu ia concordar com ela. Eu ia chegar em casa, eu ia ter uma conversa firme com o meu filho. Só que aquilo doeu nele, ele falou, aquilo doeu em mim como, porque assim, eu tinha, quando ela falou aquilo, eu olhei para ela como se ela fosse a minha diretora desacreditando de mim. Aí ele falou que aquilo ali foi o estopim para ele sair do Brasil. Aí ele disse que quando ele saiu, eles foram para Los Angeles. Ele falou que quando ele chegou em Los Angeles, ele foi matricular o filho na escola dele, ele fez a mesma coisa. Ó, meu filho tem TDAH. Que em inglês é D.A.H.D. Meu filho tem TDAH. A professora marcou, a diretora marcou uma reunião com ele, a esposa dele e o filho à parte. Nessa reunião, ele falou que foi não corpo docente, mas tinha uns três professores, três, quatro professores, a diretora para falar todo o suporte que daria para o filho dela. Olha. Qual a pública em Los Angeles? Então falou, ó, o que acontece? Esses três professores aqui, eles têm um certificado e um estudo específico para dar aula para quem? Desculpa, BH. Ele vai receber as mesmas apostilas, só que as apostilas dele, dele é um pouco diferente, entendeu? Porque é de um jeito que incentive a leitura para ele, entendeu? Ele vai receber uma atenção diferente, não sei o que. Tipo assim, deu todo um tratamento diferente para ele só por ele ter citado que o filho dele tinha TDAH, sabe? E aí ele falou que quando aconteceu isso lá, aí ele falou, não, agora eu sei porque falam que é bom sair do Brasil, sabe? e aí o filho dele foi, aí depois que o filho dele estava perto de se formar já e tal, aí eles voltaram para cá, não sei se ele se formou lá e eles voltaram para cá, mas eles estão aqui agora. Mas tipo assim, ele contando isso eu vi que é tipo assim, é um assunto que beira o progressismo, a evolução política social de um país de uma nação, porque quando você entende que é uma desordem mesmo, e não a simples frescura e que se você não souber lidar com aquilo, porque assim, ao meu ver, crianças normais com nenhum tipo de transtorno já é difícil para elas aprenderem no modelo padrão. Aquela linha de produção enfileirada, anotando coisas num quadro escuro que era o mesmo utilizado em 1920, esse modelo, ao meu ver, ele já é defasado. Aí você põe uma criança com dificuldade de concentração em assuntos que ela não se interessa, sabe, entendeu? Sem dúvida. Eu sempre, sempre digo isso também, concordo totalmente. Inclusive, ensino, assim, eu digo que aqui, por exemplo, aqui no Canadá é muito melhor que no Brasil, né? Eu sempre falo para os meus filhos, olha, vocês têm que aproveitar porque é um milhão de vezes melhor que o meu, eu não aprendi nada até hoje na escola, todo o tempo que eu estava na escola não aprendi nada. Talvez estivesse relacionado a isso? Poderia estar, mas assim, eu não aprendi nada. Até o meu colégio eu não aprendi nada. Para mim foi, passou em branco, só serviu para passar nervoso, só para isso. Entendeu? Então eu não sei. Mas assim, você estava falando, você acha que acontece, em cima disso também um pouco, você acha que às vezes acontece, algumas pessoas com TDAH podem usar a doença, não é a doença, que fala, o transtorno, o transtorno, o transtorno como uma muleta em alguns momentos? Entendeu? Negativamente? Uma justificativa, entendeu? Então, deve, com certeza, deve ter caso, mas eu acho que não muito, porque o que diferencia o TDAH do preguiçoso é justamente o TDAH, sabe? Essa é a diferença. Vou te dar um exemplo. Não, não é nenhum exemplo, vou falar que é a real. Um preguiçoso, quando ele não está fazendo nada, ele está bem, porque ele é preguiçoso. Ele está tipo assim, ah, estou de boa. O TDAH, por não estar fazendo nada, ele entra em desespero. É tipo assim, era para mim estar fazendo, entendeu? Então, eu acho muito difícil, eu deve ter, mas eu acho muito difícil, alguém que tem que ter TDAH, usar isso como benefício para não fazer nada, ou para não se concentrar em coisas, porque a característica do TDAH é justamente isso, o TDAH é considerado TDAH quando ele começa a te atrapalhar, começa a te incomodar, você querer se concentrar e não conseguir, você querer fazer as atividades e não conseguir. Esse cara, mano, eu tenho que terminar esse trabalho, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que chegar lá em tal hora e eu não conseguir. O cara que se apoiaria nisso, ele gosta, ele se sente confortável com a desordem, digamos assim, ele se sente confortável por não ter um trabalho, por não entregar o projeto, por não chegar na hora. Ele não está nem aí, ou ele se sente confortável e ele não está nem aí. Então, assim, não estar aí não é um sintoma de TDAH, digamos assim. Entendi, entendi. É interessante isso. Fica sofrendo pela... É, que é o desespero. Entendi. Você já falou um pouco, mas eu queria trazer mais um pouco disso, os pontos positivos do TDAH, independente da medicação... Né? Alô? era sobre isso que eu ia falar agora mesmo. É boa. É tipo assim, que nem eu te falei, a gente já tem uma tendência, então, a ter mais conexões sinápticas, sinápticas, né? Que a gente acaba pensando muito mais rápido, porque a gente não tem o foco. Mas a gente tem que acabar pensando, queimar muito mais energia, para conseguir acompanhar quem tem o foco normal, que deu o foco padrão. Né? Então, a gente acaba gerando muito mais conexões. Gerando muito mais conexões, a gente é muito mais criativo. Entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que... Eu me considero extremamente criativo. É... Eu tenho... Eu escrevo muito. É... Eu ainda não sei se esses escritos se tornaram livros, se tornaram filmes, ou filmes e livros, ou contos, eu ainda não sei. Mas, assim, eu tenho muita coisa... Para botar para fora, né? Você quer botar para fora. Exato. Só que, assim, eu tenho uma obra que são... Assim, eu não consigo explicar. É gigante. São coisas, assim, que se eu... Eu já estou começando e talvez eu termine antes de morrer de velhice, se nada acontecer. Eu passo por isso diariamente também, nós estamos aí. Então, tipo... Assim, eu digo, se eu terminar 1% do que eu pretendo terminar, eu já estou feliz. Já está feliz. É, é basicamente isso. E quando... Algumas pessoas, assim, né? Tenho a minha confiança para eu dar uma amostra de algumas coisas que eu escrevo, de algumas coisas que eu crio, imagino. É... E geralmente esse comentário, né? Nossa, mas como você conseguiu pensar nisso, assim, como você... E antes eu achava só que... Ah, falava, ah, não, eu sou criativo. Mas no final eu sou. Só que hoje eu entendo que é por conta disso. A maioria das minhas ideias veio em momentos que era para me estar prestando atenção em outra coisa. 98% das minhas ideias são assim, entendeu? É uma aula, é um discurso, é uma... É um curso, é uma conversa. Ah, e outra coisa que é importante, que aí já entra até em relação relacionamentos, né? Amorosos. A pessoa, ela tem que entender, tem até um monte de conteúdo aí na internet, né? Que é como namorar, como ter um relacionamento com quem tem TDAH. Porque a pessoa tem que entender que... Porque eu não estou conseguindo me focar no que você está falando, não quer dizer que eu não te amo, sabe? Não quer dizer que eu não estou tendo... gostando do que a gente está tendo. É porque eu só estou me concentrando. Esse assunto, minha mente não quer ouvir, entendeu? E... parece que passa paralelamente outros assuntos, outros timelines, é tipo... No paralelo de edição de vídeo, são vários timelines passando ao mesmo tempo com coisas completamente diferentes, não é isso? São conexões. Sabe essa nova trilogia do Planeta dos Macacos? Sim. Olha a mente do TDAH. Olha aí, olha aí. O primeiro filme, o primeiro filme, quando ele acaba, a última cena, é o cara que era vizinho do César, ele era um piloto de avião, que o César mordeu o DT. A última cena é ele chegando no aeroporto e ele tossina e sai sangue na mão dele. Dá tosse. Ele continua e vai trabalhar. E aí dá um zoom out, aí começa uma animação motion gráfica ali, né? Do avião saindo ali de São Francisco, né? Ainda pra Nova York, é de Nova York, quando o avião encosta em Nova York, sai três, quatro aviões de Nova York indo pra outros lugares do mundo pra mostrar a doença se espalhando. É tipo isso. É tipo essa animação. Então, assim, a gente tá indo aqui numa linha de raciocínio. Você passou uma informação, eu pego essa informação e faço assim, aí espalha. Você continua indo, você é o piloto, entendeu? Então você saiu de São Francisco e foi pra Nova York, você tá indo de Nova York pra Paris, só que agora eu tô acompanhando o outro piloto aqui, entendeu? Que pegou a doença também, eu tô indo com o outro. É mais ou menos isso, entendeu? Tá espalhando. Mas volta aí que eu te interrompi, você tava falando do relacionamento, como é que é? É. Não, então, é isso. Não quer dizer que... É porque, tipo assim, eu não vou dizer que ela precisa de uma madureza da pessoa. Não, a pessoa precisa ser responsável e madura, ela vai entender. Mas já aconteceu o caso, assim, tipo assim... Mas eu também na época não sabia que era um TDAH e tal. Mas, assim, lá na adolescência, nos nossos primeiros relacionamentos, de, tipo assim, a pessoa fica irritada, brava por você não estar ali no ambiente, no momento, sabe? E não é contra a pessoa. E isso eu aprendi agora. É engraçado que, às vezes, a minha mãe tá falando comigo e ela tá falando, eu tô assim, e ela já percebeu quando eu não tô mais expressando isso. Ela já percebeu. Ah, ela, você não tá ouvindo, né? E aí, quando ela fala que você não tá ouvindo, eu ouço. Aí eu, não, calma aí. Volta. E aí eu peço e ela fala de novo. Então, tipo, ela já percebeu já. Tipo, ela fala que meu olhar meio que ofusca ela. Seu olhar fica meio embaçado quando você fala. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Mas, que nem você tava falando do lado positivo, pra mim, o maior é isso. Que quando você consegue se concentrar, você não se concentra superficialmente. Seu cérebro não para de pensar nisso. E aí você se afunda no negócio. E se você conseguir se concentrar em algo útil, em projeto, em trabalho, aí já era. Aí já era. Porque aí você vai, você vai cansar. Vai ficar cansado, vai dar um cansaço mental e físico. Só que você vai embora, porque você tá super concentrado ali, sabe? É o hiperfoque, é muito bom. Olha, eu assim, tudo que você tá falando, eu tô me vendo nisso, tá? Agora, assim, fala um pouco do diagnóstico. Como é que foi feito o diagnóstico? O que que precisa? Obviamente que é um profissional que vai fazer esse diagnóstico, mas conta a sua experiência. Como que você foi diagnosticado e como que é feito isso, né? Como que chega a essa conclusão? Ó, você tem e é isso. Ah, assim, tem dois tipos de diagnóstico. O, primeiro, vamos lá, aí lembra que eu falei, não é um algo psicológico. Então, o psicólogo, ele não consegue te diagnosticar ou falar, ou ele até pode falar, é, você tem, só que, tipo assim, teoricamente a palavra dele não vale, entendeu? Por mais que ele saiba, ele não, ele não pode. Então, foi um psicólogo que desconfiou que eu tinha e falou pra mim correr atrás. E aí foi que eu descobri que quando eu era criança tinha acontecido aquilo, tá? As pessoas que podem, ou é um psiquiatra, né? O psiquiatra, pela experiência que eu tô tendo, tá, gente? Eu entendo que ele pode falar se você tem ou não. Mas, assim, o cara que define entre aspas, grau e o quanto você é, esse, quanto que é de foco e de TDAH e como é que tá o teu cérebro, quantos por cento a quantidade diferente o teu córtex pré-frontal, esse tipo de coisa, aí é o neuropsiquiatra. Entendeu? É o neuropsiquiatra. Aí esse cara, o neuropsiquiatra, aí ele vai fazer teste de colocar aquela pequena do professor Xavier na sua cabeça. Ah, é com um aparelho mesmo. Eu achei que era só pergunta, eu achei que era só... Não, aí só pergunta o psiquiatra. Tá. Aí só pergunta o psiquiatra. O psiquiatra, ele vai te fazer uma série de perguntas e todas as perguntas ele vai te perguntar se acontece isso, se você tem esse comportamento, essa reação, só que ele vai te perguntar se você tem isso por muito tempo, né? Tipo assim, você teve isso na semana passada? Não. Assim, você tem, é de seis meses pra trás. Você tem isso por muito tempo? Aí ele vai te fazer várias perguntas. Aí dessas perguntas que ele te faz, ele consegue ver, tem que ter uma porcentagem ali de coisas que você fala que tem. e aí se você passa ali de oitenta por cento que tem, você se identifica com aquilo que tem há muito tempo na tua vida e aquilo te atrapalha, aí ele te agronifica o que você tem. Só que se você quiser oficialmente, tal, o documentinho, tudo certinho, saber, querer chapa do teu cérebro pra saber o quão diferente é, todo tipo de coisa, aí é um neuropsiquiatra. É até bom, né? É bom você ter a documentação e tal. Exato. Até pra usar pra outras coisas também, né? É, eu não sei se é verdade, eu ainda não fui atrás disso, mas eu já ouvi dizer já que aqui no Brasil TDAH pode ser considerado PCD, né? Então, tem facilidade pra uma emprego em alguns lugares, tal, eu não fui atrás disso, mas é bem interessante. As perguntas, eu me identifiquei com todas. Quando eu tava com o psicólogo, o psicólogo me fez as perguntas, só que ele falou, Tiago, eu não tenho as perguntas que é pra fazer pra adulto, né? Eu tenho que é pra fazer pra criança e adolescente, mas eu vou fazer só pra gente confirmar aqui, pra testar. e aí a gente fez e eu me identifiquei com todas. E aí depois, na psiquiatra, presencialmente, né? A gente já passou a pandemia presencialmente, aí eu fiz a de adulto. E aí a gente ficou ali uns minutinhos, ela fazia umas perguntas, tal, e aí ela no final, é tipo, você tem tudo, se você se identifica com tudo isso, você tem. Então, é tipo assim, e as perguntas, eu não posso ficar falando detalhadamente pra evitar o autodiagnóstico em massa. É, e tem o falso, além do autodiagnóstico, obviamente não podemos, mas também tem o falso positivo aí, né? Você acaba meio que a pessoa, por sugestão, acaba, não, eu tenho, né? Não necessariamente você tem. É tipo um efeito placebo ali, né? Placebo, é. Não sei se seria placebo termo, mas é mais ou menos isso. Exato. Mas aí, eu tenho o PDF das perguntas pra criança e adolescente. Aí, se você quiser, depois eu te mando em off. Se você ficar curioso, pra você ver mais o mesmo. Até eu vou fazer, é, até pra eu fazer na minha cabeça, pensando nos meus filhos. Porque eu, sinceramente, o que você tá falando aí, eu tô com, eu tô com uma certa desconfiança aí. Os dois poderiam ter. Os dois tem algumas coisas aí que você me falou que poderiam ter. Entendeu? Sabe o que eu acho uma coisa interessante? Eu acho que tem menos estigma o TDAH do que outros transtornos. Você não acha? Porque é uma coisa que tem o lado positivo também. Ele não é só negativo. Então, eu acho que tem menos estigma negativo. É, mas, exato. É que tem vários transtornos que tem lados positivos, mas é que eu tenho a sensação que o TDAH, ele é o mais leve de todos os transtornos. Então, por exemplo, assim, tem uma profissional aí que ela vai em alguns podcasts, eu não lembro o nome dela, que ela fala que você identificava traços de psicopatia no Steve Jobs, por exemplo. Ele não foi pro lado do crime do assassinato, ele foi pro lado de inovar e criar coisas muito loucas. Sim. Porque ele via a graça nisso, mas se ele visse a graça em matar, por exemplo, ele seria um psicopata. Então, tipo assim, essa glamour, essa romantização dos transtornos, né? O único que não tem muito é a depressão, mas... É, a depressão, exatamente. A depressão já é pro outro lado, a pessoa fica meio constrangida de... Exato. De se assumir, né, que tem, né? Mais autista, aquela síndrome de Asperger, alguma coisa assim, é Asperger, né? O pessoal, às vezes, gosta de inventar, que nem inventaram que o Messi era autista. O Messi não é autista, mas inventaram que ele era porque justifica a genialidade dele, sabe? Tipo assim, é... Ah, por isso, então, que ele é assim, sabe? Mas não, o cara só é bom mesmo. Então, inventaram que ele era, aí depois falaram que a FIC News ele ficou, ele processou um jornal lá que, enfim. Então, tipo assim, eu concordo que tem uma glamourização, tem uma romantização desses programas, e eu acredito que o TDAH tá tendo bastante, porque ele é o mais leve de todos, ele é o mais leve, você consegue sim viver, você não... Você é uma pessoa normal, não sei, tem problema com a concentração, o hiperfoco, né? E, então, tipo assim, é muito mais difícil você ver pessoas que destruíram a vida por causa disso, e aí você acaba vendo muito mais as que se sobressairam por causa disso. As pessoas de sucesso, né? Exato. E também tem isso que mexe com a criatividade, né? Então, é por isso que ganha também esse estigma, entre aspas, positivo, né? Nesse sentido. Porque mexe com a criatividade, você acaba, em alguns momentos, né? Explorando essa criatividade em cima disso. Pois é. É aquele negócio de pensar fora da caixa. Quando você tem o TDAH, você já tá de fora da caixa. Entendeu? Você já tá do lado de fora da caixa. E aí você tem que se esforçar pra pensar do lado de dentro. Entendeu? Então, porque você acaba vendo pessoas se comportando fisicamente, socialmente, academicamente, de uma maneira que você não consegue. Então, atualmente, ela gasta a mesma energia ou mais que a das pessoas, só que pra uma outra direção. Então, você meio que já tá fora da caixa. Então, enquanto a pessoa ali, pra ela faz sentido a separação das matérias, por exemplo, geografia e ciências, a cabeça do cara que tem o TDAH, se ele se interessa por aquilo, tá tudo tão interligado que não faz sentido separar geografia e ciência. Porque pra ele, o que formou a geografia foi a ciência. Então, ele já tá pensando fora da caixa. Então, ele tem outras ideias. Que a pessoa que tá ali dentro da caixa e vivendo tudo separadinho em cada quadrado, ela não vai ter. Então, são perspectivas diferentes. E cada perspectiva você vai ter uma vista e ideias diferentes, conceitos diferentes. Sim. Ó, já que você falou aí, vamos pra esse tema que a gente fez um teaser aqui dos famosos, né, que tem TDAH. Vamos pra uma lista aqui, deve ter muito mais que isso, mas eu vou falar alguns. Se você lembrar, vai falando aí também. Bill Gates. É. nosso, meu ídolo aqui, Bill Gates aqui. Você tem cara que ama o Bill Gates, ó, você tem cara que ama o Bill Gates, eu odeio o Elon Musk. Eu odeio o Elon Musk. Amo o Bill Gates. Amo um pouquinho, né, não amo nem, mas não amo também, mas eu gosto, me simpatizo com o rapaz. Tem uma certa simpatia, não vou mentir. Ok. Jim Carrey, da Elon Musk eu não sei, mas deve ter também, né? Elon Musk não tá na lista, mas ó. Então, ele tem uns transtornos que beiram ali o TDAH também, mas ele tem um outro também. Deve ser alguma coisa... Oi? Aquele outro que a gente citou lá. Asperger lá? É. Ah, é. Sim. Jim Carrey, Sabrina Sato, Michael Phelps, Will Smith. Será que quando deu porrada lá no rapaz, ele tava com remédio ou não? Essa é a grande pergunta. É, eu vou perguntar. Então, Michael Phelps, por exemplo, o cara que é um recorde mundial, assim. Então, o Phelps, ele era hiper focado na natação. Eu li um livro, o nome é O Poder do Hábito, e O Poder do Hábito fala justamente sobre isso, sobre como que você consegue, cientificamente, foi feito vários testes, como que o hábito funciona na nossa mente, como você consegue reprogramar a tua mente com o hábito que você queira. É algo muito difícil. O estudo começou pra ajudar pessoas que queriam parar de fumar, parar de fumar, mas depois eles começaram a entender que o hábito tava em tudo. Eles começaram a perceber que o... Eles começaram a entender como que o cérebro da pessoa funciona quando ela chega em casa e tem o hábito de pendurar a chave no chaveiro e ela nem percebe que pendurou. O seu cérebro desliga. O que que acontece nisso? Por que que o cérebro desliga aqui e não desliga pra ela trabalhar, por exemplo? Por que que ela não faz o trabalho naturalmente? Por que que o cérebro economiza energia no pendurar a chave e não economiza energia em lavar a louça? Por que que ela não vai lá e lava a louça sem perceber, sabe? O estudo começou nessa pegada. E tem um capítulo ali que eles só falam do Marco Felps e aí eles citam isso, que quando ele não tava na piscina, ele conversava com as pessoas, mas a cabeça dele tava lá, pensando em nadar, entendeu? Então ele... tinha o hiperfoco, a hiperconcentração no nada. E deu o que deu, né? Foi pro positivo, exatamente. Nesse caso foi pro positivo, né? É, é. E é isso, você tem que saber usar, você tem que saber a sua... o seu foco pra poder tirar... extrair o melhor desse seu foco, né? É esse o caminho. Você tem que se entender, você tem que, né? Ó, eu gosto mais de tal coisa, então eu vou trabalhar com isso, né? Eu vou me dedicar a isso, né? Ó, mais alguns aqui. Se você quiser falar de alguma coisa desses daí que eu tô falando ou se lembrar de mais algum, fica à vontade. Tem o Justin Timberlake, tem a Jennifer Lowers, a Zoe Dechanel, o David Grohl, muita gente, olha aí, muita gente. Tem bastante. Pois é. Eu conheço essa galera do passado, né? Do Einstein, o... Eu já ouvi dizer também que o Tesla tinha, mas aí, porque o que acontece? Naquela época não era de agnosticado. Então, é baseado o quê? Esse diagnóstico, baseado no que ouviam falar sobre essas pessoas. Sim. como elas agiam, entendeu? Como elas vivenciavam. Então, por exemplo, Einstein, ele visualizava. Então, o espaço-tempo, ele visualizava. Ele falava que ele conseguia enxergar, ver. E isso é um sintoma de quem? Sintoma, né? É algo que acontece com quem tem TTH. E quando você tá hiperfocado em uma ideia, você visualiza ela. Então, quando você tá falando com a pessoa que ela tá voada, assim, ela tá vendo alguma coisa, sabe? Você tá vendo alguma coisa. Então, quando eu paro pra escrever, eu vejo, eu vejo, igual um sonho ou uma lembrança, aqui na minha frente um personagem que eu acabei de criar. Eu vejo ele. Entendeu? Então, assim, é claro, não é espiritismo, é imaginação. Chico Xavier, aí. Chico Xavier tinha isso. Você pensou? Não, mas, tipo assim, não é que eu tô vendo, sentindo alguma coisa aqui, mas, assim, eu enxergo tão claro como se fosse uma, sabe? É que agora você tá trampando em casa, mas na época que você trabalhava fora, provavelmente você tinha isso. O caminho de volta pra casa, você tá tão acostumado, né? Aí até entra no negócio lá do poder do hábito, que você, ou dirigindo, ou de ônibus, a sua mente vai embora. Sim. E você tá vendo coisas, imaginando coisas, pensando em coisas, em que você vai fazer e tal, e quando você vê, você já chegou em casa. Exatamente. Esse estado que a tua mente entra é o hiperfoco. Entendeu? É... Que a DTH entra o tempo inteiro, toda hora, por qualquer coisa que a gente não controle. É, mas esse hiperfoco, por exemplo, você vê que você não escuta. Então, você tá dando esse exemplo, eu passo por isso todo dia. Sei lá, vou pegar as crianças na escola, né? Aí vou de carro lá, 15 minutos de carro, eu tô pensando em outra coisa. Eu nem tô percebendo mais do caminho. Só que, beleza, eu tô focado, tô com outras ideias, tô pensando em outra coisa, mas eu ainda tô lá na direção. Porque se acontecer uma emergência, alguma coisa, eu tô lá. Não é que eu tô... Eu tô acordado. Eu tô acordado. Eu não tô em outro planeta, né? Exato. Então, assim, você tá levando paralelamente. É isso? Exato. É, é igualzinho. Só que a diferença é que você entra, né? Eu não sei se você tem, mas assim, a pessoa como ela entra nesse estado, fazendo uma atividade comum. Ela tá dirigindo e conversando com ninguém. Não, não. Se a gente tá levando esse exemplo, então, assim, sei lá, você tá dirigindo, você tá no hiperfoco de outra coisa, mas você tá continuando a dirigir. Não é que você parou aquela atividade de dirigir. Não, então, mas é exatamente isso que acontece. Só que aí, aí com quem tem DTH, vai acontecer isso em momentos que, teoricamente, você não consegue continuar fazendo. Por exemplo, no meio de uma conversa. No meio de uma conversa, é... Porque dirigir, você tá com o pé no acelerador e tal, você tá sentindo as coisas aqui, se tiver tudo normal, você vai continuar. Você só vai parar se um carro entrar na tua frente, se uma criança correr na tua frente. Isso não acontece numa conversa. Então, o que acontece? Numa conversa, se eu tô conversando com alguém, o normal, digamos assim, que é o nenhuma criança atravessar, é a pessoa continuar falando. Então, enquanto a pessoa continuar falando, eu vou estar aqui olhando pra ela assim, ó. Eu tô olhando pra ela. Por um momento, eu tô prestando atenção, mas ela falou alguma coisa, aí entra aqui, o avião do planeta dos macacos, né? Aí minha mente vai pra outro lugar, eu começo a visualizar outra coisa, eu tô olhando pra ela assim, ó. Eu tô falando, uh-huh, uh-huh. Parece que você tá prestando atenção, mas já tá em outro planeta. Mas não tô, entendeu? Eu tô olhando pra ela, eu tô interagindo, eu repito as coisas que ela fala, sabe, pra gente fazer confirmação de diálogo? Então, você fala assim, ô, caramba, ô, sei lá, São Paulo perdeu de novo, né? É, São Paulo só perde, né? Tipo, eu repito o que você fala pra confirmar uma informação. Parece até que você tá prestando atenção, né? Mas... É, mas eu tô falando ali e tô com a cabeça longe, entendeu? Então... É mais ou menos isso aí, você entra nesse estágio, em momentos que a pessoa normal, ela entra num momento que não tem problema ela entrar. Ela tá no banho, ela tá no ônibus, ela tá dirigindo. A gente entra no momento que você tá conversando com o cliente, entendeu? Você tá conversando com o cliente. É... É complicado. Mas é aquilo, né? Saber usar. Nossa, pior que você falando assim, eu percebo que assim, eu não consigo, se o assunto não me interessa, eu nem se eu quiser, eu consigo prestar atenção naquilo. Eu não consigo. Começam a falar de futebol. Meu, mas é não, imediatamente assim, mas eu já tô em outro planeta. Entendeu? Mas nem se eu tentar, eu não consigo. Não sei. Exato. Começam a falar de futebol, você já vai passar do The Collector lá. Exatamente. Exatamente. Bom, é questão de tratamento, né? Você falou da medicação, não tem cura, obviamente, e eu acho que nem precisa de uma cura, né? É uma questão de controlar, né? É isso? Faz sentido o que você tá falando? Exato. O que acontece, não tem um tratamento, tipo assim, pra melhorar e você começar em uma época da tua vida ter a quantidade certinha de dopamina, ter a concentração certinha, ter a quantidade de pensamento saudável, não vai acontecer isso. É assim o resto da vida. só que você consegue amenizar os efeitos, isso daí é por meio de terapia, então é você saber lidar com isso, então, por exemplo, eu um dia posso ter rede social? Posso, mas eu entendi que hoje não faz sentido pra mim. Entendi. Na verdade, não faz pra ninguém, mas pra mim é pior. Concordo, concordo. Então, eu não vou ter. E que nem você até falou de jogo, dependendo do jogo não tem problema. Por exemplo, um The Last of Us da vida aí. Se você vai jogar um The Last of Us, você tá tendo a dopamina ali das missões, mas você tá fazendo alguma coisa, você tá fazendo. Aquilo acaba, né? Tem um fim. Tem um fim. Exato, acaba. Tá tendo uma história, você tá interagindo, você até se emociona ali, chora. Agora, se você ficar fazendo isso aqui assim, no Instagram, não tá te agregando nada, entendeu? não tá alterando quem você é, no sentido de, tipo assim, uma coisa que eu passei, eu de mim pra mim mesmo, eu comecei a, assim, quando eu comecei a consumir isso, é um Tiago diferente? Por exemplo, depois que eu vi esse filme, essa série, o Tiago que terminou de ver esse filme, ele é um Tiago diferente antes do cara que começou a assistir? Se é o mesmo cara, não me agregou. Se me mudou em alguma coisa, me agregou. E quando eu digo me mudar, eu não tô vindo com papo coach aqui, não de, ah, tem que me ajudar a ser mais produtivo, tem que me dar uma ideia de empreendimento. Não, me mudar no sentido assim, me gerou uma emoção que futuramente vai me trazer uma liberdade artística ou poética pra mim criar alguma coisa. Me trouxe uma ideia de algo que eu jamais tinha imaginado. Por exemplo, você assiste um filme de guerra, por exemplo, um Dunkirk da vida, ou 1917, que é fake, não tem que só fake, mas é feito não tem que só. Você assiste um filme daquele, ele te agrega pra caramba, ativa vários lados da tua mente, só que você imagina, você se sente lá, aí eu sinto que tá me agregando em alguma coisa. Agora eu fico adicionando a rede social, sabe? Um joguinho que é só pra queimar o tempo, aí eu sinto que hoje ele não faz sentido pra mim, entendeu? Então aí o que acontece? A terapia, ela serve pra mim aprender a como viver melhor com isso, amenizar os efeitos, entendeu? Não que eles vão passar, mas amenizar os efeitos. A medicação, ela serve pra, tipo assim, o tempo que eu perdi por não conseguir produzir, não conseguir trabalhar, eu conseguir recuperar, mas um dia eu parar, entendeu? Ou ter uma diminuição drástica. Então, tipo assim, eu já ouvi casos de pessoa que conseguiu, sim, se reeducar, ter uma nova vida, passou anos tomando remédio, e hoje, tipo assim, toma pra fazer uma prova, sabe? Toma antes de uma reunião importante, mas não toma todo dia, entendeu? Porque ele já conseguiu encontrar o equilíbrio. Tem, continua tendo, só que, tipo assim, o pessoal que tá ao redor dele já sabe a casa da pessoa é organizada pra não ter distração, entendeu? Então, por exemplo, a minha mesa fica de frente com uma parede branca, e nem pensar, eu vou ficar colando figurinha aqui, colando foto, porque eu não posso ter distração. Não pode ter coisa poeira chamando a minha atenção. Entendeu? Aqui você já tá ferrado aqui com o meu cenário cheio de boneco aqui. Não, você não sabe o teu cenário, enquanto que eu já conheço teu cenário, já a posição de cada coisa. Entendeu? Então, editando teu vídeo, editando teu vídeo, eu fico prestando atenção na estampa das camisas, na coisa assim que nem era pra prestar atenção. Presto atenção. E o negócio que você faz, rapidinho, deixa eu te avisar que você sabe que você faz isso, porque eu sei que você é detalhista. É porque não tem uma terceira pessoa aí, mas às vezes você gravar, só você e a Fabiana, e aí você ajeita o canto da câmera no braço da Fabiana, e aí quando você senta aqui, fica o espaço sobrando. Nossa, você não sabe como eu sofro com isso, rapaz, eu sofro depois de ver o vídeo. Eu fico com o vídeo inteiro olhando pra que eles passam aí. Eu quando eu faço, então vai, o que que eu faço quando acontece isso? Acontece muitas vezes, inclusive, eu dou um zoom out, um zoom in aí, e a gente, às vezes, tá meio torto o horizonte. Eu também não consigo pensar no vídeo se o horizonte tiver torto, então eu dou um zoom inzinho e arrumo o horizonte lá, pelo menos. É, então, teve uns que eu fiz isso aí, mas teve alguns outros assim que eu só percebi, e aí eu já tinha cortado um monte de coisa, eu falava, vai ficar assim mesmo. Ah, é porque se você deu o zoom e tal, aí não tem como, aí tem que cortar tudo de novo, aí não dá, é difícil. Mas é basicamente isso aí, sobre o... Porque aí você acaba pegando, é, é isso, a gente se atenta aos detalhes, eu já tô me diagnosticando aqui com esse programa que tá falando a gente já. É, não, mas eu não desconfiaria, não. Pelo que eu te conheço, eu não desconfiaria. Você, eu sinto que você também tem uma parte assim, ideias que a maioria das pessoas dentro da caixa ali da bolha não teria, né, e isso se deve, né, essa hiperatividade infantil. Pô, você fazia filme quando você tinha quantos anos? Você tinha oito, sete anos de idade pra fazer o filme? Oito, sete anos, né, eu tenho um vídeo, inclusive no YouTube, que eu nunca vou dar o link pra ninguém, mas eu com sete anos fazendo vídeo lá, fazendo mágica, fazendo esses negócios, porque a criança que tem o TDAH, ela não se contenta com o chutar a bola, entendeu? Ela tem uma ideia por causa da quantidade de pensamento, porque ela não, porque ela tem essas ideias, enquanto ela não consegue se concentrar no banal, no tradicional, e quer botar essas ideias, quer ver essas ideias acontecer, entendeu? Então, geralmente, essa galera, assim, de criativa ao excesso com coisas estranhas, que nem a gente, assim, as minhas é um pouquinho mais normal que a sua, né, porque eu ainda não fiz nenhum The Collector ou nada desse tipo, mas esse tipo de, essa característica de criação, com certeza, eu não desconfiaria, não. Olha, e pior que você falando, pensando assim, meu filho, ele faz umas coisas que, assim, sei lá, ele faz home hack, é um negócio que vai lá no hexadecimal, aprende, moleque, tem 10 anos, começou a mexer nisso, sei lá, com 8 anos, 9 anos, começou a mexer no hexadecimal do programação, sei lá o quê, e, não sei, entendeu? Não é possível, né? E o que acontece? Se o Eric, você sentir isso daí, você fala, caramba, um negócio que ele curte, que é complicado para o afegão médio, e ele entra de cabeça e manja, e uma coisa, assim, que teoricamente é básica, que a maioria das crianças pegam e ele não pega porque não tem interesse, aí é batata, tipo, a gente não pode se diagnosticar, mas é tipo isso, entendeu? Porque é essa discrepância, é essa discrepância, eu estava numa idade de filme, eu tinha 14, 15 anos, que, assim, eu não só já sabia editar vídeo, mas manjava dessas informações aleatórias de história, que, coisas aleatórias que não caem em provas, não é necessário para o currículo acadêmico brasileiro, para o Enem, eu saber de histórias, por exemplo, de como era o costume dos índios da região ali que eu morava em São Paulo, que era os Tupinambás, eu estudava como eles viviam a religião, o que eles comiam, o que eles eram canivais, as guerras dos franceses contra os portugueses nas praias ali de São Paulo, tudo Itanhaém ali em São Vicente, foi tudo palco de guerra, eu estudando isso, só que não caio, ninguém quer saber se você sabe disso, e aí, tipo assim, eu mergulhava nisso, eu visualizava isso, eu entendia isso, eu até pedia para o meu pai para a gente ir lá, a gente foi nos canhões lá de São Vicente, para se defender dos franceses e tal, que tem lá até hoje, e tipo assim, para fazer uma ponta de divisão básica, para mim era um, eu preferia carpinar nato, entendeu, então assim, é mais ou menos isso, entendeu, aí quando você percebe que tipo assim, porque geralmente quem não tem, é mais, assim, sabe, mais soft, vamos dizer, quem não tem, vai, vamos dar um exemplo, quem não tem, ele não gosta da matemática, mas também não vai gostar de se aprofundar dos índios tupinambás, é isso? Exato. é tudo flat, assim, vamos dizer, não gosta de uma e também não gosta de nada, é isso? Exato, não, e não só isso, mas tipo assim, se obrigam ele, falam, você tem que aprender aqui a matemática, ele, tá bom, vai lá, aí ele vai se esforçar e ele vai entender até que assim, pá, ele vai entender, vai curtir, tipo, ah tá, entendi como faz, e ele vai ficar com isso na mente, aí ele, vão forçar ele a estudar a Era Vargas, ele vai vir até que assim, pá, vai entender o suficiente, o cara que tem o TDAH, não, é muito difícil aprender aqui porque ele não tem interesse, entendeu, então assim, uma artimanha que eu percebo hoje que eu desenvolvi na minha adolescência pra passar em prova, pra ganhar nota em ENEM, por exemplo, sem perceber, eu comecei a fazer isso, que era o quê? Era um assunto que eu não tinha interesse, eu tentava conectar aquilo com alguma coisa que eu tinha interesse, porque senão não ia ter como, não ia ter como, entendeu? Então era tipo assim, é pegar aquilo ali e eu falar, mano, o que que eu consigo tirar daqui? entendeu? Então assim, era negócio de física, de matemática, o que que eu consigo tirar de legal daqui? Então, desde sempre, por exemplo, eu tive a aptidão pra vídeo, eu entregava meus trabalhos de escola, tem vídeo, eu editava vídeo já. Então, inclusive tem uma professora minha, já era bem visto, né, que você fazia um negócio diferente, já chamava atenção. Exato, teve uma professora minha que ela pegou um vídeo pra entrega de trabalho e ela ficou uns 4, 5 anos mostrando pras outras salas, assim, porque eu fiz muito bem feitinho. Eu fiz o vídeo zoando ela, inclusive, eu zoava ela e explicava a matéria. E aí ela, então tipo, isso era uma coisa legal, porque eu sentia que era tipo assim, não, eu tenho que fazer um vídeo aqui sobre Pitágoras, sei lá, por exemplo. então eu, os professores até se irritavam comigo, eu chegava e eles falavam, eu quero trabalho e tal coisa e tal coisa, eu posso entregar em vídeo? Pode, aí tinha um dos que falavam, não, não, por aí já é o massa, tal, se eu queria. Aí já fazia de qualquer jeito, aí é qualquer coisa. Não, eu não fazia, eu não fazia. Eu não tinha o incentivo, aí eu não fazia. Chegava em cima, ó, todos os anos, eu não vou dizer todos assim, mas os significantes ali, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro, todos os anos, no final do ano, os professores falavam assim pra mim, Tiago, se você faltar mais um dia, você vai repetir. Tiago, se você não tirar 10, em todas as últimas provas que vai ter essa semana, você vai repetir. E aí eu, o desespero, eu ia rolar. E aí eu tirava 10, 10, 10, 10, 10, e eles ficavam, tipo assim, no ano seguinte, eu acredito que você conseguiu passar. E eu passava, sabe? Olha aí. Você ainda, só esses incentivos aí, né, de pegar coisas que você gostava. Eu, pra mim, não, matemática, por exemplo, a minha solução pra passar, isso daí era colar. A única solução é colando mesmo e pronto, e não adianta. Não ia de outro jeito. É, e não tem como, não tem como. E eu tenho uma sensação que também a matemática é muito mal abordada. Muitas matérias, mas eu sinto que a matemática é muito mal abordada nas escolas, em geral. Porque o que acontece? Quando eu paro pra pensar teoricamente, matemática era pra ser da hora. Porque a matemática é o mundo em número. Então, assim, na teoria, era pra, tipo assim, você olhar pro mundo como se fosse uma matrix que você pode programar e reprogramar ela. Mas na prática, é só um monte de número na lousa construindo coisas que você nunca viu. Então, tipo assim... Porque não ensina onde você vai aplicar isso, né? Então, você não se interessa, mas você não sabe onde aplica. Exato. O filho do teu parceiro aí, o... O qual? Você ouviu? Não. O filho do... Eu sei só o nome do filho, só que é o Izzy Nobre. Ah, o Izzy Nobre. Ah, tá. O Izzy Nobre, qual é o nome do pai dele? O Luiz, Luiz Nobre. Luiz Nobre. O Izzy, eu também acompanho ele há muitos anos. Eu comecei a acompanhar ele, mas na mesma época que eu comecei a acompanhar vocês. foi o quê? 2011, eu acho, talvez, 2011, 2012. Tem um vídeo dele muito antigo que ele fala... Era um daily drive. Ele fala que, tipo... Quando ele está comparando o ensino canadense com o brasileiro, a sensação que ele teve, ele dá o seguinte exemplo. Ele fala assim... Ó, imagina que... O seu único objetivo é ficar forte. O seu único objetivo é ficar forte. Você tem duas opções. Pegar um objeto e ficar levantando e abaixando para exercitar aquele teu músculo. Certo? E no final do dia, você... No final do ano, né? Você é um cara forte, só que não mudou nada na tua vida. E tem um objeto... E tem a segunda opção que é você construir uma casa. E para carregar tijolo, carregar os negócios, você vai ficar forte também. Talvez você não vai ficar tão definido quando o cara que fica focando só em músculo, mas você vai ficar com um cara que aguenta o tranco. Então você vai ficar com um porte físico atlético. Porque você vai estar carregando tijolo, cimento, areia, tal, madeira, e você vai construir uma casa sozinho ali. Aí ele falou... A segunda opção é muito mais inteligente, porque além de você ficar forte, você está construindo algo. Sim. Ele falou... O ensino, principalmente de matemática no Brasil, é o cara da musculação. Ele só está movimentando e não está criando nada. Não está construindo nada. Então, tipo assim, ele está fazendo o exercício para nada. Você não sabe nem para que serve aquilo. Você não sabe para que você está aprendendo aquilo. Você não sabe para que serve. E é só ele por ele. Porque assim, regra de três, eu entendo. Eu uso na minha vida regra de três. Divisão. Eu não uso nada que eu aprendi. Então está bom. Um ponto para você. Porque eu não uso nada que eu aprendi na escola. eu uso. Matemática, menos ainda, entendeu? Eu não uso. Mas assim, a porcentagem, essas coisas assim, a gente usa. É. Mas não precisava ter aprendido na escola. Porque aprendemos sozinho. Eu aprendi sozinho, né? Então é literalmente isso. Aqui no Brasil, é um monte de exercício que a criança tem que fazer, que o adolescente tem que fazer. Que você não sabe aonde se aplica. E assim, eu estou indo além daquela desculpa. Onde que eu vou usar isso na minha vida? Não. Nem preciso usar na minha vida. Mas tipo assim, eu quero saber onde que isso aplica. Tipo, eu não vou ser um engenheiro, mas para construir uma casa, aonde que o cara faz esse cálculo? Para que eu tenho que saber que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? Aí eu vou discordar veementemente de você, porque é o seguinte, se eu não quero ser engenheiro, eu não quero saber como é que faz a soma do cateto do sei lá o quê. Não me interessa, entendeu? Se eu quiser ser um engenheiro, eu vou atrás disso. Exato, eu concordo. Só que eu devia dizer assim, se quer tanto que eu aprenda, sabe? Se quer tanto que eu entenda, entendi. Pelo menos me fala de uma maneira prática onde que eu vou utilizar, onde que se utilizar. Eu entendi, eu entendi, mas se me falar isso, eu vou continuar não querendo aprender. Ó, você tem que aprender isso, porque se você for um engenheiro, você vai ter que usar. Obrigado, tchau, tô indo embora. Pra que que eu vou... Eu não quero ser um engenheiro, então eu não vou aprender, entendeu? É isso, é a obrigação de querer te... É querer te obrigar a te ensinar uma coisa que não necessariamente você vai usar na vida. E outra coisa, se você for engenheiro, você vai aprender isso na faculdade. Você não vai aprender isso na escolinha base. Escolinha base tem que ensinar outras coisas, eu acho. Então, pra mim, na escola, tinha que ensinar... O básico, o básico de tudo, tinha que ensinar, escrever bem, saber escrever, saber ler. Sim. Tinha que saber, pelo menos, esse básico de matemática, de mais, de menos, de subtração, porcentagem e tal. Eu acho que nem isso, porque já tem máquina de calcular também, não sei se é por isso. Não, então, mas saber pra que serve e saber o que faz na vida. Não, tô brincando, o básico da matemática é uma coisa. Agora, a partir do, sei lá, do quarto ano, pra mim, já era desnecessário que ensine. Exato, só que aí tinha que aprender o quê? Aplicar isso na vida. Então, por exemplo, coisas de adulto, conta corrente, cartão de crédito, qual que é a diferença do débito, o que que é, assim, ignorando todos os impostos, o que que é Selic, o que que é PIS, FASEP, o que que é FGTS, o que que é 13º, como tudo isso é calculado, como que é calculada a conta de luz, quanto que eu tô pagando de conta de luz, o que que é bandeira vermelha, bandeira amarela, essas coisas que envolvem... Empreendedorismo, né, eu sempre falo, empreendedorismo... Empreendedorismo, eu tô puxando assim, tipo assim, pro lado da matemática. Essas coisas que a gente, que envolve número, na vida de um homem, eu acho que é... Ah, tá, especificamente. Ah, educação financeira, envolve número. Educação financeira, juros compostos, né, ensinar tudo isso daí... Sim. Mas não tem interesse. Já comentamos aqui no Sem Freire, não tem interesse, não existe interesse em ensinar isso, entendeu? Mas aí seria aquilo que o Isenato falou, que é o cara que tá construindo a casa. Que ele tá aprendendo, o cara, ele tá aprendendo a porcentagem, sabe? Ele tá aprendendo a fazer um cálculo de... Tipo assim, não é o menor dos sonhos, mas tipo assim, pô, você tá querendo ensinar o cara a calcular quilowatts por hora, ensina ele a como ele vai saber se a Enel, se a Eletropal tá cobrando ele certo, entendeu? Mas não, é um negócio assim que, enfim... E eu rojo filosofia. Uma coisa que eu já vi já, muita gente falando, é que tipo assim, se ressuscitassem Aristóteles, Platão, né, toda essa galera, eles iam passar raiva nas aulas de filosofia. Porque hoje a aula de filosofia não ensina a filosofar. Hoje a aula de filosofia estuda os filósofos, né? Então você fica lá, né, lendo sobre Platão, Aristóteles e essa galera, numa perspectiva completamente maçante, e aí você acaba desrespeitando esse cara. Então, tipo assim, eu concordo com o Cláudio de Basso Filho, né? Ele fala assim, quando você pega uma obra perfeita, que nem Memórias Póssimas de Bras Cubas, do Machado de Assis. É um livro lindo, maravilhoso, e aí você obriga o moleque a assistir, obriga o cara a ler. Não é pra você obrigar, o cara a ler uma obra-prima. Era pra ele querer, e se ele não quer, é porque ele não é merecedor. E se ele não é merecedor, ele não tá pronto. E se ele não tá pronto, não vai lá agora. Então, tipo assim, ele tem que estar maduro o suficiente pra saber se deleitar daquilo. Porque é a mesma coisa de... Aí agora já é o Tchaco falando. É tipo você querer enfiar e obrigar a pessoa a comer caviar. Sabe? Tipo assim, é um negócio tão caro ali, e raro, que você não pode obrigar alguém. É um desrespeito com o próprio caviar. Entendeu? Alguém que não tá pagando por aquilo, alguém que não quer consumir aquilo. Como assim você não quer comer caviar? Não quer? Então você não vai comer. Você é louco? Eu vou ficar obrigando você a comer caviar? É mais ou menos assim, aí os caras fazem isso, não só com os filósofos, mas fazem isso também com os clássicos. Entendeu? Então, tipo assim, eu tive a sorte, digamos assim, duas sortes. Primeira, de ter um TDA que me interessava por essas histórias. Entendeu? E a segunda sorte é que eu passei o ensino médio numa escola relativamente boa. Não se comparo com os padrões canadenses, por exemplo, mas era a melhor ali do meu estado. Então, a gente tinha uma biblioteca que deixava levar livro pra casa. Uma biblioteca com bastante coisa. Então, eu me sentia interessado em, por exemplo, em pegar um livro da Anne Frank, entender a importância da Anne Frank, entender, porque o problema é isso. Quando você é adolescente, você não entende que aquelas páginas foram escritas por uma menina que estava sendo ameaçada de morte. Entendeu? É, você tem que entender o contexto. Contextualizar antes, né? Não é jogar e pronto. Se vira aí. Exato. Quando o adolescente não entende isso, ele vai curtir o negócio. Sim. Aí ele vai falar, caramba, a menina está morrendo, perseguida. Ela escreveu isso daqui. Hoje eu posso ler o que ela estava escrevendo. Mano, isso daí quebra qualquer filme da Marvel de experiência, de significância. Entendeu? Só que a gente não, 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 não chega isso na gente. E quando chega, a gente tem uma barreira de preconceito que não deixa perfurar. Então, eu tive a sorte de ter interesse nisso. Então, eu tenho hoje, inclusive, tenho vergonha de falar isso. Mentira, não tenho vergonha não, mas eu tenho a Anne Frank que eu roubei da biblioteca da escola. Do ensino médio, eu tenho ela até hoje. E assim, eu já li duas vezes, duas, três vezes, e talvez eu vou releir de novo, sabe? Então, é que, que nem você, você não gosta, né? Você não gosta de, eu ainda vou te converter, você não gosta de Harry Potter. Mas, por exemplo. É a vida. Ah, inclusive, o Tiago sugeriu a gente fazer um podcast sobre o Harry Potter aqui. Vamos ver, vamos ver. Bota na lista. Comenta aí, inclusive. Harry Potter e eleições. Olha aí. Vamos fazer, não, vamos fazer assim. Não, eu faço, só que você sabe que eu vou detonar, né? Harry Potter, eu vou dar uma detonada. Eu quero ver se eu me convencer, vamos ver. Não, é que Harry Potter, você não sabe, você não conhece. Você critica um resultado classificado que chega em você. Eu sei. Não, mas deixa isso pro Harry Potter, deixa essa discussão pro Harry Potter. Vamos fazer, vai. Vamos fazer. Comenta aí, o pessoal se quiser assistir, mas eu tô com vontade de fazer isso. você acha que vai ser interessante? Comentando ou não, a gente vai fazer. Vamos fazer, pronto. É, não precisa comentar, não que a gente vai fazer. Pronto. É. Vai lá. É mais ou menos isso, é tipo assim, que nem o apreço que eu tenho por essa obra, é a mesma coisa que daqui a alguns anos obrigarem isso. A molecada vê, não tem que obrigá-lo, não é tão bom que... Mas é meio obrigado, né? Não é meio obrigado nas escolas? Não, né? No Harry Potter, eu não sei como... O Harry Potter? Acho que não, né? Não é amigo de escola também? Não era. Ah, é? É Obrigado, Dom Casmurro. É... Memórias Póstumas de Brascubas. E não é a idade para as crianças lerem, né? Esse é o problema. Não é a idade. Não é essa idade. Esse é o problema. Não é a idade. É um livro que você tem que estar maduro de vida mesmo, não é nem de idade, porque tem gente, assim, que tem 30 anos, ainda não apanhou o suficiente da vida, ainda tem cabeça de moleque e não tá pronto pra ler uma Clarice Spector da vida. Entendeu? Mas, tipo assim, só que aí não chega. Entendeu por quê? Porque é forçado. Então a gente associa com uma obra forçada. Ah, que nem hoje todo mundo, eu não sei na tua época, mas hoje todo mundo da minha geração, quando ouve Dom Casmurro, lembra do Enem, porque o pessoal que tava fazendo Enem ali de 2010 até agora 2020, sabia que ia cair Dom Casmurro. É uma coisa negativa, né? Fica uma imagem negativa até automaticamente, né? Exato. Eu tinha que, a gente tinha aula, não era reforço, mas era tipo assim, era pessoal, a professora vai vir no sábado pra dar um aulão que juntava três, quatro salas, porque ela vai explicar Dom Casmurro, uma, duas semanas antes do Enem, porque a gente sabe que vai cair. e não era você ler aproveitando a história, tipo, eu vou ler pra me curtir a história. Não, era prestar atenção em semântica, era prestar atenção em interpretação de reviravoltas que não são feitas pra serem analisadas, mas são feitas pra serem desfrutadas, sabe? Isso destrói toda a criatividade, isso destrói todo o gosto que a pessoa pode adquirir pela literatura. Não tem, não tem dúvida. Mas eu acho que o interesse é esse, eu acho que o interesse é destruição, entendeu? Assim, desde, não é só de agora, não, tá? Não tô nem falando de política, nada. O interesse do ensino brasileiro é destruir a criatividade, sempre foi, desde a origem. eu, 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 converjo, converjo, eu tenho uma convergência de opiniões internas. Tem o, o Tabet, o Kib Loco lá do Porta dos Fundos, ele tem uma opinião que ele já, ali, conversou sobre essa opinião contrária com o Drauz Varian. Então, o Drauz tem uma, o Kib tem outra. O Kib, ele acredita que é intrínseco na política, não, eles até podem investir dinheiro na educação, mas eles não querem, de fato, investir estruturalmente na educação, porque pessoas críticas e pensantes não iriam elegê-los. Sim. eu concordo. Essa é a opinião do Kib. Mas eu concordo. O Drauz discorda. O que o Drauz fala? O Drauz fala que os políticos não têm inteligência suficiente para pensar nisso. Olha, agora eu fiquei, agora eu fiquei em dúvida. Fique em dúvida. Os dois fazem sentido aí. Ué, porque eu paro e penso assim, esse conceito de você não investir na educação para manter o seu eleitorado é tão inteligente que eu não sei se eles teriam essa ideia. É uma coisa complexa. É. 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 Nossa, agora eu vou ter que ficar com isso na cabeça, remoendo, porque é, os dois fazem sentido, né? Pois é. É, mas enfim. Ó, a gente tá sem freio aqui, mudamos o assunto aqui, pessoal. Mudamos a vida aqui. Ó, o Tiago, ele vai voltar aqui para a gente falar de assuntos sem freio. aqui já temos vários pautas já pela frente. Essa foi a estreia do Tiago aqui, mas temos várias pautas. Vocês viram que a coisa vai longe. É bom o TDAH, acho que o TDAH até ajuda para a gente viajar na conversa, inclusive. Exato. Pois é. É, vamos voltar só para dar uma linha avada, então. Né? É, a ideia até, esse programa ser um pouco mais conciso, acabou ficando até mais comprido do que a gente estava imaginando, mas é ser mais conciso mesmo para a gente focar no assunto mesmo, né? Bom, o que mais? O que você tem a dizer para fechar mesmo o assunto, o TDAH? O que você tem a dizer assim para a gente, o pessoal que está assistindo, que está na dúvida, essa coisa, né? Vai, eu já digo de antemão, vai fazer um diagnóstico com o profissional, obviamente, né? Mas, vai lá, o que você diz para fechar aí? Tá, a primeira coisa para fechar, se você se identifica com essas coisas, né? Vai atrás, e assim, tenta identificar se isso realmente atrapalha a tua vida, atrapalha a tua vida social, esse tipo de coisa, e você tem que saber se analisar sozinho, porque se você mora com teus pais, se você mora com tua esposa, crianças, você está vivendo um ciclo que você está conectado a outras pessoas, e quando você está conectado a outras pessoas, você não tem independência de percepção suficiente para identificar se você está tendo isso ou não. Eu demorei por causa disso, porque assim, por exemplo, o exemplo da louça, o exemplo do trabalho, como que eu ia identificar isso, sendo que tinha alguém batendo na minha porta, tchau, que está na hora de sair para a escola, quando eu era adolescente. e era tipo assim, o meu pai era do tipo que se eu não levantasse na hora, ele puxava a coberta no frio de São Paulo, eu tinha que levantar. Então, como que eu vou saber que eu tenho uma tendência a, sabe, como que eu vou saber que eu não tenho um incentivo neurológico para lavar uma louça, sendo que eu chego em casa e a louça está lavada, sabe, então tipo assim, tem que saber se autoanalisar, você sozinho no teu dia a dia, se você estuda ainda, dá uma olhada como você é na escola, na faculdade, por exemplo, os trabalhos, as coisas que dependem de você, por exemplo, chegar na hora, você consegue, o que é para você entregar, o que é para você estudar, você é baseado, você vive baseado no desespero, você estuda para a prova na noite anterior, você, você, sozinho, você tem dificuldade de concentração, você sente que você está pensando em muitas coisas que você não deveria, muito mais rápido que poderia, sabe, esse tipo de coisa, se você é uma pessoa que não está estudando, mora com alguém e tal, no trabalho, você entrega com fórum as coisas, você consegue se concentrar naquilo que você está fazendo, você, na vida social, quando você está conversando com alguém, você fica se desfocando quando a pessoa está falando, alguma coisa que teoricamente é do seu interesse, ela não está que nem para o Dmitry, falando de futebol, ela só está falando sobre um assunto que você até se interessa, só que naquele momento você não está interessado, sabe, a pessoa está falando de como ela vai cozinhar, as vezes a minha mãe começa a falar assim, ah, hoje eu vou fazer o jantar assim, assim, eu vou jantar, eu gosto de cozinhar, aquele assunto, aquele momento ali, me distraga, então assim, você começar a identificar isso, se você mora sozinho é muito mais fácil de perceber, porque você está sozinho, então o que você é, o que a tua casa é, o que a tua vida é, é um reflexo da tua desordem, né, e eu uso a expressão desordem, não, é, pejorativamente, pejorativamente, eu estou utilizando, conectando com o inglês, né, porque o inglês é, é, D-A-H-D, né, disorder, of attention, attention, então é tipo assim, é uma desordem mesmo, é uma desordem mental, então, quando a casa reflete, o que está dentro de você, mais ou menos, é mais fácil, é, e se você suspeita que você tem, aí você vai atrás, tal, não sei o que, aí outra coisa que eu falaria, não se desespere, eu me desesperei no começo, eu achei que tipo, eu falava, nossa, minha vida não, né, você deu, você deu essa, deu um certo desespero, é, porque a gente escuta, né, a gente sempre escuta, falar disso daí, pra mim, como era, é mais light assim, eu não imaginei que, não então, foi mais um pouco da descoberta, mas que, porque é tipo assim, quando você, Dmitry, sabe que você tem alguma coisa, mas tem a possibilidade de passar, eu acho que é um choque específico, então, por exemplo, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, estou mal por isso, estou chateado, não acredito, vai me atrapalhar, vai me fazer mal agora, mas eu vou me cuidar, sabe, eu vou me cuidar, vou buscar tratamento, vai passar, mas quando você olha pra um problema, que você sabe que não vai passar, e você entende, putz, eu estive a vida inteira com isso, não sabia, e agora eu vou continuar convivendo com isso, sabendo que eu tenho, é uma sensaçãozinha de desconforto, que dá de quase um pânicozinho que deu, assim, que não durou muito tempo, não, durou uns dois dias mais ou menos, mas foi assim, dois dias que eu, eu ficava olhando pro lado assim, eu falava, caramba, tipo, só pensando em momentos que eu vivi, e coisas que, eu não acredito, que daqui pra frente vai ser assim, tipo, é, realmente vai ser assim, eu estou fadado, sabe, é esse conceito, estou fadado, a não conseguir, sabe, e não é, e eu também, eu vi muita gente que cria conteúdo pra TDAH, vira com um papo coach, assim, não, mas você consegue, eu, 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 eu falei, não, eu sei que eu consigo, tipo, assim, eu não preciso de um coach me falar disso, eu sei que eu consigo, todo mundo tem uma dificuldade, tem gente que cresceu sem pai, tem gente que cresceu sem comer direito, tem gente que cresceu em um lugar violento, tem gente que cresceu saudável com algum problema físico, tem, todo mundo tem um problema, esse é o meu, eu vou, e como todo mundo que pega o seu problema, se faz mais forte, e se renova e continua, eu vou pegar esse meu problema e fazer mais forte e continuar, graças a Deus, eu tô numa época onde a medicina já tá avançada, o homem já tá indo pra margem, então, a gente sabe que, que tem, que tem maneiras de me ajudar, tal, é um negócio que se eu falar, não vão, eu não vou ter dificuldade de arrumar emprego, tal, eu vou conseguir trabalhar, eu consigo viver, eu só tenho que aprender a conviver com isso, aí foi acalmado. É, não tem o estigma, né, é isso que a gente falou, não tem o estigma, é a mesma coisa que você chegar e falar, arrumar um emprego, você falar, eu tenho TDAH, é socialmente aceito, né? Exato. É. Exato. É, então, aí eu fiquei tranquilo, mas, é, é mais ou menos isso, e aí a minha dica seria essa daí, eu acho que vai ter bastante gente que vai se identificar, é, mas, vê se tá atrapalhando, eu acho que isso é o mais importante, porque tem, tudo isso que o TDAH tem, muita gente se identifica, todo mundo se identifica, mas tem que identificar se é algo esporádico, e que nem interfere na tua vida, aí isso daí não é nada, agora, se atrapalha, aí é aquilo que eu te falei, né, o TDAH, ele não é preguiçoso. Então, Dmitry, teve época, que assim, pra várias coisas, muitas pra você, eu chorava de desespero, entendeu? Que era tipo assim, era, eu não acredito, eu não acredito, tá aqui na minha frente, vai, Tiago, vai, a tela aberta, e não ia, eu segurava no mouse assim, não vai, não vai, não vai, e eu falava, por que não vai, mano, por que não vai? E aí, tipo assim, não é que eu chorava de tristeza, mas era um choro de desespero, assim, do nada, o olho começava lá a comer já, e eu, por que que não vai, por que que não vai? De não entender, né? De não entender. De não entender, você fala assim, mano, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? e eu só perceber isso, estando sozinho, porque morando com outras pessoas, vai, trabalha aí, tá na hora, ah, é verdade, sabe? Então, tipo assim, fica, tem aquele incentivo, digamos assim, e quando não tem, quando você tá sozinho, aí é só você to a mente, é só você to as loucuras, então, deu um desespero, foi desespero. Fica até mais fácil perceber nesse sentido, né? É, é o resumo que eu tava falando aí, se você mora sozinho é mais fácil, se você trabalha sozinho também é mais fácil, e se você, mas agora, se você não trabalha, só estuda, mora com os pais, não sei o que, eles fazem tudo assim, aí é mais difícil de perceber, aí você vai baseado no H mesmo, na interatividade. Olha aí. Ah, muito bom, é muito bom, assim, eu acho que muita gente se viu aí, é isso que você falou, você também tem que se ver em várias coisas aí, que foram faladas, e não faça, de novo, vamos repetir, pra encerrar mais uma vez, não faça o autodiagnóstico, tá? Essa conversa serviu pra, pra te dar um, em inglês fala heads up, né? Como que se vai dizer assim, prestar atenção aí, né? E vai, mas vai atrás de um profissional, né? Não faça autodiagnóstico de jeito nenhum, por favor. Né? Olha, o Dmitry aí, todo referente em inglês, quem vê nem sabe que eu não gosto de inglês, né? Bom, Tiago vai voltar aqui, com certeza, essa foi a estreia dele, mas estamos preparando vários outros aí, vários outros temas, que Tiago vai participar, inclusive vai participar de 100 Freios também, soltos, né? Aí deixa o TDAH, correr solto, comer solto aí, aí vai todo o tema, tudo que surgir na cabeça. Vai ter que pegar, tipo assim, um domingo inteiro. Fazer aqueles gigantes, né? Aqueles sem freio lá, aqueles recordes de tempo aí. Vamos fazer também. Ao vivo também, aí o pessoal começa a sugerir tema, e aí que a coisa vai longe, aí também acontece. Não, eu vou aí, meu, eu tenho que ir aí logo. Ô, rapaz, aí ao vivo. Eu vou aí, a gente vai no presencial. Eu tenho que provar essa cocaninha aí, pô, você sempre toma. Cocanha, olha aí, famosa. Pois é. Muito bom. Já que a gente já tá aqui, deixa eu explicar um meme. É porque assim, pra quem não sabe aqui, eu faço muito meme, muita brincadeira. E, assim, vai, eu acho que assim, de todos os memes que eu crio, eu só deixo na obra final, do vídeo, eu acho que talvez uns 80%. Ah, é? Tem corte? Tem censura? Censura? Eu crio o meme, eu vejo o meme, eu dou play, aí eu fico, não sei se eu deixo, aí eu volto alguns minutos, assisto o vídeo, tipo, dois minutos antes, vejo o meme acontecendo, e eu, não, e aí eu tiro, e apago. Ô, rapaz. E, desde uma vez, e eu tiro, assim, baseado no que eu sinto, do que eu conheço da tua audiência, né, e no que eu sei, do relacionamento que você tem com o patrocinador, do relacionamento que você tem com, e também as referências que o teu público tem. Ah. Aí teve uma vez que você falou dessa, cocaína. Cerveja, cocaína. Cerveja, cocaína. É. Só que você falou de um jeito rápido, meio gaguejando ali, que às vezes você tá falando muito rápido, tal, e pareceu que você falou, cocaína, pareceu. Ah. E aí na hora que você falou cocaína, só naquele espaço de tempo do cocaína, eu coloquei uma foto do Maradona. Ah. Ah, eu lembro disso, que aí cortou, não foi? Você fez um frame, assim. Eu coloquei rápido a foto do Maradona. Por quê? Porque eu queria fazer um negócio que é tipo assim, quem não percebeu, se não percebeu, é um tipo de brincadeira muito sutil, que eu já vi em alguns canais fazendo. Eu já fiz algumas vezes com o seu, só que você não pegou, você não assistiu, mas foi. Olha aí. Você assistiu, mas você não percebeu? O Thiago foi o, como é que chama? Ju, Jaca, Jequiti. É, tipo Jequiti. Tipo Jequiti. Clube da Luta também, né? Clube da Luta, e tipo, fazer uma referência, um meme muito rápido. Por quê? Porque tem gente que pega, a pessoa, ela volta o vídeo, e só ajuda no teu watch time. Olha aí. Ela volta o vídeo, e vai assistindo, dando play, porque ela quer pausar, pra ver o que que é. Tem muita gente que faz isso. E aí, geralmente, quando pausa, é uma piada, tipo assim, que faz a pessoa falar, não acredito que eu voltei, pausei pra isso. Sabe? Essa é a graça. Então, esse do Maradona, se eu não me engano, acho que eu vi, foi um que eu vi, acho que foi o único, é muito raro, eu pedir pro Thiago cortar alguma coisa. Esse eu pedi pra eu cortar, porque eu não entendi, pra mim não tinha feito sentido, eu não consegui fazer essa sinapse aí, eu não consegui, essa minha viagem, eu não consegui juntar na hora. Exato, aí o que acontece, nessa piada, foi uma piada que, tipo assim, eu queria ter cortado. Ah. Só que eu falei assim, mano, eu corto tanto o Manny, achando que ele não vai topar, vai que ele topa isso. E aí eu testei, aí depois decidi, eu falei, não, eu tenho que confiar no meu filhinho, eu já conheço de mim, eu sei o que que ele vai deixar, o que que ele vai deixar. Você achou que eu ia, você achou que eu ia falar pra cortar. Eu na viagem, ó, e eu falei pra cortar, não foi por causa de Maradona, de, do nome, nada, foi porque realmente eu não entendi, pra mim tava muito longe. Não entendeu o cocaína, o cocaína, porque você, você assistiu, você entendeu que você falou cocaína. É, eu achei que, me parecia um erro lá, eu não entendi, eu não consegui juntar a coisa, né? As peças, é, não, explicando aqui agora, você entendeu. Teve um outro meme que eu fiz, que eu achei que você ia pedir pra retirar, mas você não pediu, e teve gente nos comentários que gostou, que foi um, mais uma vez, você tretando lá com, com o povo. Eita, aí, aí, tá com a minha cuidado aí. Eu tô tentando pensar na... Hoje estamos neutros aqui, hein? Tiago, hoje estamos neutros aqui, não sei se... No povo antivacina, no povo... Ah tá, antivacina pode falar, pode falar isso. É, você tava tretando com essa galera aí, é, e que fica xingando vocês, falando que vocês são, é, é, um país progressista, somos progressistas, o país é progressista. Exato. É, tem um lá que você, no finalzinho, você fala assim, é, bom, se você gostou do vídeo, então dá o like, tá, não sei o quê, mas se você também não gostou, faz o quê? Aí você olha pra papai e fala, faz o quê? Aí eu coloquei uns palhaços cantando, papai, papai, aí eu cortei bem, na hora que eles falam palavrão assim, só que dá pra entender que eles falam palavrão, eu não coloquei o palavrão, só cortei ali. Sim. E aquele ali eu falei, eu acho que ele vai pedir pra tirar, mas você não pediu, não. Eu acho que vai, vai, é a pura realidade, inclusive, né, então eu deixei, vamos lá. É, então, é porque eu sei o que você quer dizer, né, muitas vezes. Ah, inclusive, já que a gente já tá aqui, já enrolando pra caramba, eu tô querendo, já vou até falar aqui pro povo, nem sei se eu podia, mas eu vou falar. Olha, eu vou fazer aquilo lá de fazer um compilado dos meus memes. Isso é legal, isso é bom. Fazer um compilado, é porque acontece, tem meme de só aparecer alguma coisa, só que tem aqueles memes que eu altero vocês, eu faço uma brincadeira com vocês. Tem umas que você faz, que eu acho genial, tem vezes que você faz uma música, você cria uma música no meio da conversa. É, eu fiz um beatbox, eu fiz um beatbox uma vez, muito genial aquilo. Então, aí eu fiquei pensando assim, eu não sei se eu vou pegar os memes que eu insiro, assim, eu vou tentar pegar os momentos engraçados, seja eu inserindo, ou eu construindo uma cena, eu vou pegar os momentos engraçados. Pra mim, de longe, a cena que eu fiz, que eu, assim, eu amo, amo de paixão, é uma que você tá falando que você gosta do, não, uma das coisas que eu mais gosto no Canadá, sim, é porque é um país progressista. Falando a verdade, eu acho que essa é a coisa que eu mais gosto, e você dá uma pausa, aí você, uma das coisas que eu mais gosto. E aí, nessa edição aí, o que que eu fiz? Você falou, essa é uma das coisas que eu mais gosto. E aí, na sua pausa, eu dei aquele zoom lá, com a água divertida da mente, né? Você já olhou pra uma pessoa e se perguntou o que passa na cabeça dela? Ele deu um zoom na tua cabeça, e eu cortei pra uma cena que você encontra o videogame no lixo. Nós encontramos o videogame no lixo. Aí, volta pra você, uma das coisas que eu mais gosto. Olha aí, você conseguiu transformar a narrativa, criar uma narrativa em cima. Isso é genial. Aquela ali. Se você fizer essa compilação, a gente publica, publica um vídeo, sei lá, momentos engraçados, alguma coisa assim. Faz isso. Legal. Inclusive, tem um amigo meu, que ele tava querendo editar e tal, aí ele tava me perguntando, e eu tava falando de feeling e tal, aí ele falou dos vídeos do Canadá Diário e tal. Aí eu falei pra ele assim, ó, uma das vantagens que eu consigo editar no Canadá Diário, não é só esse negócio de feeling, de timing. Eu acho que o mais diferencial meu com eles é que eu acompanho eles desde sempre. Eu acho que assim... Você tem a referência. Teve pouquíssimos vídeos desses que eu não assisti. Eu não assisti vídeo que realmente, assim, eu não tinha interesse em relacionado a... que eu era um leque de 16 anos e ele tava postando um vídeo sobre comprar casa, por exemplo, eu não assistia. Mas sobre educação, morar, viajar, cultura, costumes, eles passeando, todos eu assistia. E aí eu falei, eu acho que esse também é o diferencial, né? Porque aí o que acontece, eu pego às vezes umas referências de época que eu ainda nem trabalhava com você. Sim. Eu pego algumas referências. Enfim, eu gosto demais, eu gosto pra caramba. Olha aí. Eu me diverti. Tem uns vídeos que eu me diverti. O Tiago, inclusive, tá queimando o pauta aqui porque eu acho que, inclusive, talvez seja legal o nosso próximo que a gente fizer ser de edição. O que você acha? De edição e de filmmaking. Eu quero te falar sobre filme. Pode ser. Sobre fazer filme. Então vamos fazer. Então pronto. Tá combinado aqui. Próxima participação do Tiago vai ser isso. Edição e filmmaking também e criação, criação de conteúdo. Eu acho que vai ser muito legal, muito legal. Aí vai longe, pessoal. Se prepara aí que vai longe a coisa. Vai ter que repetir essas histórias do meme aí. Vai ter que repetir nesse outro também porque faz parte desse tema. Vamos ter que empolgar esse tema. Muito bom. Muito bom. Muito bom, Tiago. Deixa eu fazer seu jabá já que você não faz. Quem quiser editar com o Tiago, entre em contato. Como é que faz aí? Como é que faz pra entrar em contato com você? Então, tem o meu e-mail que é o contato com contato Thiago Maia com H arroba gmail.com é o e-mail que eu ainda uso. Tudo, peraí. Tudo junto. Contato Thiago Maia com H Thiago com H é arroba gmail.com Thiago Maia Hã? Thiago Maia Thiago Maia, é. Eu deixei aqui. Eu vou deixar na descrição aqui também. Fala aí, pode falar. É, então. Esse daí eu... Você consegue falar comigo por meio desse e-mail. E... É assim, é bem nessa pegada dos vídeos do Dmitry que eu sou bom fazendo. Eu consigo fazer outros estilos também. Uns estilos mais dramáticos, né? Mas isso daí já tem mais a ver com os projetos que eu tô criando. Então, assim, ó. de pauta pra podcast aqui com a gente vai ser agora foi TDH. O próximo vai ser edição slash filmmaking e memes, essas coisas. Próximo podia ser eleição, né? Porque tem que ser antes das eleições. Se você quiser. Se você não quiser também eu não tô nem aí. Porque eu não faço questão. Qual que é? Eleição. Não ouvi. Eleição. Ah, tá. Se você quiser. Eu não faço questão. Mas é que a gente tinha conversado aquele dia lá e você queria falar. Pode ser. Eu acho que eleição de repente vale pra um solto. Aí a gente fala ao vivo e falando um monte de coisa. Aí fala de eleição também. Beleza. Pode ser interessante. Tem que ter. Eu não queria fazer um sobre Harry Potter porque senão ia te encher muito de saco. E o teu TDH ia fazer você enrolar. Não, mas o teu TDH ia fazer você enrolar comigo. Então eu tava pensando em fazer uma troca. Você me convence de que Star Wars é bom. Então, temos um problema que eu tô quase me desconvencendo que Star Wars é bom. Não, ignora essas fanfic que estão criando. Então. Finge que morreu ali na última lá do... No episódio 6. Finge que só tem três filmes então. Só se for isso. Na verdade, finge que só tem dois filmes. É melhor ainda. É, mas... Cada vez tá piorando a situação do Star Wars. Então não sei se eu vou conseguir convencer. Não, mas que nem o Harry Potter, a J.K. Rowling, ela fez uma peça. Não é filme, não é livro. Ela fez uma peça no universo. E eu finge que a peça não existe. Porque ela... Depois liberaram o roteiro da peça, né? A lá, Nelson Rodrigues. Tipo, não é uma história. É tipo... Não, não. Tiago, aí você me colocou Harry Potter com o Nelson Rodrigues. Aí acabou a conversa. Você vai embora. Isso aqui é uma descrição teatral. Ali é uma descrição... Não, não. É um roteiro teatral. Não. É um roteiro teatral. Não faça isso. Pelo amor de Deus, não. É porque o Nelson é o único roteiro teatral que eu li. Ah, tá. Mas não me compara com o que eu não me compara. Por favor, não faz isso comigo. Tudo bem, então. Aí tá fazendo uma heresia assim. Isso é uma heresia sem tamanho. Enfim, mas aí ela publicou a peça em formato de roteiro de teatro. Entendeu? Então, tipo assim, dá pra você conhecer a história. E, tipo assim, eu não curti, muita gente não gostou. Então, eu também fiz que não... Vamos ver. Eu acho que vale o programa. Eu gostei da ideia do Star Wars também, mas eu acho que vale a pena um outro sobre isso. Entendeu? De repente, você não assistiu, você chegou a assistir depois? Você falou que você ia assistir. É o que acontece. Olha isso, o Tiago nunca tinha assistido Star Wars, falou que ia assistir pra fazer esse podcast, inclusive. Exato. Então, eu fico enrolando pra me assistir, porque sempre quando eu colocava pra me ver, eu tô com a Disney Plus, né, e eu ficava assim, mano, eu tenho que assistir uma semana antes de eu fazer o processo de rio. Porque eu tenho que estar na ponta da língua, as críticas e os likes. Legal. Boa, boa. Só que como a gente tava enrolando pra marcar, eu sempre enrolar, tá na minha lista pra assistir, entendeu? Então, tipo assim, se você quiser, eu assisto essa semana. Não, não. Então, vamos combinar a gravação, aí a gente, aí a gente assiste. Melhor, gostei da ideia. Fica bem fresco, gostei. Eu não preciso reassistir porque eu assisti mais de mil vezes, então eu não preciso. E o que acontece, Star Wars, comigo? Eu, de fato, nunca assisti começo, meio e fim. São sete, né, os principais? São seis. Seis. Eu nunca assisto seis. Na verdade são três, né, mas tudo bem. Seis, vai, faz de conta que são seis. É que tem também, depois o que volta, né? Tudo bem, vai, aqueles passam, vai, até passam. Eu não assisti assim, tipo, Não, mas assiste o fanfic depois também, que vai ser, é bom você assistir. Assiste aqueles porcaria lá, aqueles fanfic, também vai ser engraçado. Só que, tipo, eu consumi conteúdo na cultura pop. Então, eu sou o seu pai, eu já sei. É, então. Pra você vai ter um monte de clichê lá, né? É isso que vai ser interessante. Um monte de clichê que você já viu, só que foi feito pela primeira vez, né? Então, isso é interessante. É, é igual você assistir Hitchcock, né? Você fala assim, ah, eu já vi isso em algum lugar. Mas não é que ele tá sendo clichê, é que ele que criou o clichê. Ele foi o primeiro, é, pois é. Exato. Mas vai ficar legal esse de Star Wars, vai ficar bacana. Vamos fazer. Pode, vamos combinar em off também. Pessoal, comenta aí, comenta qual que vocês querem que a gente priorize. Mas eu, por mim, eu priorizo de edição e filmemaking. Eu vou priorizar, porque aí a gente já conversa mais solto. Vai ser legal, vai ser bacana. Maravilha. Tiago, sensacional, sensacional. Acho que abriu muito a nossa cabeça hoje, assim. Eu tinha muita dúvida sobre esse tema. Eu tô cada vez mais, mais certo, que tô, tô, tô próximo a isso daí. Eu, meus filhos também, a gente tá próximo. Eu vou, vou atrás, inclusive, da questão do TDAH. E eu acho que muita gente, inclusive, o pessoal comenta, comenta aqui embaixo. Vocês já foram diagnosticados? Vocês acham que vocês têm? Vocês conhecem alguém que tem? Comenta aí. Quero participar de vocês. Acho que é interessante também. Né? É isso? É isso. Pessoal que tá assistindo, lembra de dar um like aí pra gente, importantíssimo. Se inscreve no canal, clica no sininho de notificação. Lembra que o, alimentar o famigerado algoritmo do YouTube. Então, ajuda a gente espalhando esse programa. Conhece alguém que tem, conhece, alguém da família tem, ou você acha que tem, TDAH. Espalhe isso daí, passe isso daí pro pessoal, passe em grupo de WhatsApp, de repente, grupo de TDAH, entendeu? Grupo no Facebook também. Espalha, porque eu acho que é interessante, é interessante, esse depoimento que o Tiago trouxe pra gente, deu um frescor muito interessante pra quem, pra quem tá, né, tá pensando nisso, e tá cada vez mais, é uma, é um transtorno que tá cada vez mais em voga no mundo, então eu acho que é importante, é importante a gente, a gente espalhar isso daí. Beleza? Tiago, mais uma vez, sensacional, sensacional, é, vai voltar logo aqui, e vamos, vamos marcar logo, bem rápido, vamos gravar esse outro aí, porque o assunto tá na, tá na, tá na língua já. Vambora. Não, vamos, mas só pra deixar claro pra quem estiver assistindo, se enrolar, foi do Dmitry, porque eu tô aqui aberto, tô medicado aqui, agora não tem... Tá medicado, então é, isso é importante. Olha aí. Ele borra, ele não mostra, o Zumba, o Zumba censurou a coisa aí, não fui eu que censurei não, foi o Zumba. É isso. Ritalininha, se enrolar, foi do Dmitry, já cobra ele. Santa, Santa Ritalina aí. Santa Ritalina. Pois é. Muito bom. É isso. Então vai rolar, vai rolar, já vamos combinar, vamos desligar aqui, a gente já combina a gravação do próximo. É isso. Valeu, pessoal, e até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.